Estamos ao vivo, produção! É isso mesmo, estamos ao vivo! Saudações, seus lindos padaãs! Eu sou o Dom Florentino e hoje eu vou te explicar o porquê que o Frisa matou o Curirim. Sejam muito bem-vindos de volta ao PimentaCast, o podcast do canal Pimenta Nerd, o melhor canal de cinema do Brasil. E hoje, galera, aqui ao vivo, né? Participem aí, coloquem aí nos comentários, mande sua pergunta, seu xingamento, o que você quiser fazer. Aqui é livre, aqui é free, aqui não é ambiente familiar, é ambiente de briga e treta e porrada. Pode ficar tranquilo. E hoje, galera, é sempre lembrando também que o episódio de hoje, amanhã, vai estar disponível no seu agregador de músicas favoritos, seja ele Spotify, Deezer, Google Podcast, seja qual for. Se você não quiser ver nossos rostinhos lindos do meu convidado, você pode só ouvir nossas vozes enquanto faz seus afazeres, vai ao quintal, você dá um lúcio na sua bicicleta, o que você quiser fazer, só ouvindo o áudio amanhã, na parte da manhã. É só me seguir lá nas redes sociais que eu sempre aviso, belezinha? E também, lembrando que aqui na descrição, galera, além de todos os links do convidado especial de hoje, também tem vários links de produtos que vocês queiram comprar, de iluminação, de equipamento de informática, para você fazer esse canal no YouTube, cursos, livros, um monte de coisa. Se quiser comprar, compra por esses links que dá um help para nós, belezinha? Mas, sem mais enrolação, sem mais delongas, vocês estão aqui por causa do convidado e eu vou chamar, é com muito prazer, com muita honra, que eu chamo aqui o homem, a linda, o pai do anime guarulhense, Rodrigo Souza, daqui do Pimenta City. Seja bem-vindo, meu querido! E aí, meu? Beleza? Tranquilão? Salve, salve, pessoal aí. E aí, galera? Boa noite para todo mundo, hein? É isso aí, galera. O Rodrigo, para quem não conhece, provavelmente já devem conhecer, se vocês estão aqui de Guarulhos, se não são de Guarulhos também, é um cara que faz um corre enorme aí pela cultura pop de Guarulhos, principalmente aí da questão de animes, de eventos, e é um evento que ele tem proporções hoje gigantescas, a gente vai conversar bastante sobre isso hoje, e os links dele também estão aqui na descrição, tá? Do Instagram dele e todos os projetos com os quais ele faz parte, o AGF, o Anime Endingos, e tudo mais do que ele faz parte. E, meu querido Rodrigo, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao canal, obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui do canal do Pimenta Cast, é um canal que eu comecei faz pouco tempo, e é bem difícil, um veículo pequeno para crescer, e ainda aqui na nossa cidade, né? Fazer o do-it-yourself, fazer tudo sozinho, é bem complicado, mas a gente sempre tem a ajuda de pessoas igual você aqui para participar, e você deu um pouquinho aí da quarta-feira para conversar aqui com a gente. E, meu querido, já começando agora, sempre tenho o costume de, quando tem algum convidado aqui no programa, responder algumas perguntinhas relacionadas a cinema, e no seu caso também vou perguntar um pouco sobre anime, né? Então, cara, eu queria saber de você qual foi o melhor filme que você já viu em toda sua vida, não precisa ser tecnicamente falando, é um filme que, meu, você assistiu e você até hoje não esquece, sempre que passa você assiste e você revê, o pior filme que você já viu na sua vida também, e também eu queria saber de você qual o melhor anime que você já viu na sua vida, e qual o pior anime que você já viu que você não indica para ninguém? Desde já agradeço o convite, acho importante iniciativas como a sua, ainda mais vindo da periferia, do Pimentas, tipo, Guarulho já é um abandono como um todo, né? Total. E aí a gente tem uma movimentação vindo da periferia, eu acho muito importante, acho que é exatamente isso que a gente precisa fazer, ocupar os espaços, né? Já que a gente não tem ninguém que escute a gente aqui escondidas, né? Então vamos ocupar os espaços para que prestem atenção na gente, né? Vamos lá, filme? É, o melhor que você já viu na sua vida. É, cara, eu vou passar um que talvez para um lecado a mais jovem, assim, nunca tenho nem escutado falar, mas foi um filme que marcou demais, porque eu assisti criança, eu devia ter uns oito, uns oito ou nove anos de idade quando eu assisti, depois revi mais umas cinco vezes depois, já mais velho, já adulto, que é o Império do Sol, do Steven Spielberg. É um filme muito pesado, é uma pancada na alma, assim, e ainda mais por eu ter assistido criança e o protagonista da história é uma criança vivendo os horrores da guerra na pele, né? É um garoto rico que, de repente, se vê jogado no meio do conflito, a Segunda Guerra Mundial explodindo e ele perdido dos pais na China em ebulição, assim. É um filme muito forte, muito forte mesmo, que tem uma mensagem, assim, que se você não é tocado pelo filme é que realmente tu tem um coração de pedra, né? Você já tá morto por dentro, né? Se vê esse filme... É, já era. Já acabou, desiste, cara. É, tu não tem resgate mais, não, é dali pra virar o Thanos ou o Darkseid, um dos dois rumos, assim. Já tá com o pezinho, já. E, assim, um filme muito bonito, fotografia, história, assim, melhor filme mesmo, de longe. Mesmo eu adorando ficção científica, temas futuristas, mas não tem jeito, esse filme me marca de um jeito que até hoje, quando eu assisto, me impacta ainda. É, pior filme, não é que seja um filme ruim, é chamado filme de arte, né? Talvez eu até erre o nome, porque faz tempo que eu assisti, que é O Homem que Subiu a Colina e Desceu a Montanha. Nossa, cara, nunca ouvi falar desse filme, não. Cara, é meio... Cara, eu não entendo. Eu já tentei assistir duas vezes e... E não rolou. Mais pra mim, mano. Tá outro nível, tá outra parada, tá outro... É. Caraca, bicho, nunca ouvi falar. Eu já assisti outros filmes de arte parecidos, que, por exemplo, é o dia de vida de uma pessoa, sabe? Não é pra ter uma história, começo, enfim, não. É como se você acompanhasse o dia daquela pessoa, 24 horas, e aí, pum, acaba do nada, sem explicação. É mais ou menos isso, esse filme. Eu tento pegar a mensagem, a profundidade, mas... Não dá. Não entra. É. A matemática não é a mesma que eu aprendi. E tem isso, às vezes, a gente... Meu, às vezes, se eu ver o filme mais novo, você... Ah, eu não entendi porque eu era novo, vou ver, vou rever, né? E aí, revê, e não, realmente, não era porque o filme não presta mesmo, o tocante dele, né? Tem aquele, eu quero ser... Eu quero ser John Malkovich. Tipo, é um filme confuso, mas eu consigo pegar uma certa lógica na bagunça dele. Sim. Então, eu assisto, desde o confuso, eu consigo me entender ali. Só que esse outro... Não dá nem... Ai, que da hora. E, cara, e anime? Qual é o melhor anime da sua vida, de todos? Novo, velho, sei lá. É, então, o que me marca é mais ou menos parecido com a questão do filme. O que me marca muito, 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 me impactou. E esse eu já assisti velho. E eu assisti dentro de um evento de anime. Eu estava dentro de uma animecom, eu só não me lembro a data, acho que animecom 2003. Para quem não sabe, animecom foi o primeiro evento grande de anime do Brasil. Antes mesmo do Anime Friends, foram os caras que deram o boom, assim, dos eventos de anime no Brasil. Estava dentro do animecom e, quando eu assisti, dentro da sala de exibição, me segurei para não chorar. É, Túmulo dos Vagalumes. Nossa, cara, que cruel. Cruel. Esse é foda. E depois, eu ainda, buscando informações a respeito, eu soube que várias das cenas e informações do filme foram baseadas na própria história de vida do diretor. Aí que, meu, aí que já me chocou mais. Aí é, tipo, basicamente baseado em fatos reais, né? O negócio, tipo... Pois é, e, meu, é só sofrimento. É só sofrimento. E o complicado é que os japoneses são bons nisso. Eles sabem te impactar tanto para o belo quanto para o pesado, aquilo que vai mexer com a sua alma. Eles são muito bons nisso. Então, esse filme, apesar de também ser lá na Segunda Guerra, mostrar o pior da humanidade... Ih, peraí, peraí. Desculpa aí, deu uma apagadinha. Tranquilo. É... Mostrar o pior da humanidade, ao mesmo tempo, ele tem aqueles momentos bonitos, aquele momento singelo da infância, das crianças, para depois te pegar e te jogar lá no chão e falar, toma aqui a realidade na tua cara, meu. Não é tudo bonitinho, não. A vida não é desse jeito. Não é. Não é. Está vendo essa fotografia linda aqui, ó? É só para te enganar e te fazer ver o mundo cruel aqui, ó. Pou! Cara, que filme. Esse é mesmo. Para mim, até hoje, é uma das melhores animações que eu já assisti na minha vida. Em tudo. Tudo. Tipo, enquadramento, animação, beleza, história. É difícil. Acho que vai ser muito difícil eu conseguir assistir alguma coisa que me impacte do jeito que Túmulo dos Vagalomes me impactou. O diretor, o diretor, o diretor, eu acho que é o Isau, Isau alguma coisa, o diretor, né? Agora me fala, eu sou péssimo para guardar nomes, ainda mais japoneses, assim, é muito difícil. É, eu acho que é Isau alguma, eu não lembro, também não vou lembrar agora, mas é Túmulo dos Vagalomes. Mas é um cara premiado, eu sei que ele já fez outras animações que também ganharam prêmio. Eu acho que ele já concorreu, já até ganhou o Oscar, eu não tenho certeza, mas é um cara premiado. Está nesses tops japoneses mesmo. Como série de TV, assim, não querendo colocar extras, né? Não, mas pode falar, vai tranquilo. Todo mundo tem Cavaleiros do Zodíaco como algo que afetou, né? Tipo, ó, comecei a gostar de anime por causa disso. Mas no meu caso, eu sou mais velho do que a geração Cavaleiros, então o primeiro anime que me impactou e me mostrou algo diferenciado foi um anime chamado Zillion, que passou no Brasil nos anos 80. Se eu não me engano, foi em 88 ou 89, que passava até no show da Xuxa. Tão velho que eu sou. Nossa, nunca ouvi falar disso. E aí, quando eu assisti Zillion, eu percebi que era algo diferente. Eu falei, esse desenho não é igual aos outros que eu conheço. Esse desenho tem uma qualidade diferenciada do que He-Man, do que She-Ra. Do que tinha na época, né? É, ali eu percebi que era algo diferente. Eu ainda não sacava essa diferenciação americano, japonês e tal, porque era bem novinho. Em 88, eu tinha 6 para 7 anos. Mas aquilo me mostrou que era o anime, os animes eram algo diferenciado. E aí me chamou a atenção e me fez me interessar futuramente por outras coisas. Aí tu falou, o pior, né? É. Cara, pior que os piores animes que eu já assisti são de um cara que eu gosto muito. Um desenhista chamado Ogrit. O nome japonês dele... Cara, eu não vou ter nenhum mangá dele aqui próximo para saber o nome japonês dele. Mas ele assina como Ogrit. As pessoas conhecem o anime mais famoso dele, é o Air Gear. Que é o de patins e tal. Só que todo o anime dele não tem perna em cabeça. E não é, tipo, que você não entende a história. É que a história é mal feita mesmo. Sim. Já não é diferente daquele de arte, né? Não é isso. Não, não, não. É que o cara realmente, ele viaja muito e se perde. Tipo, ah, são patins que têm poderes. Ah, legal. Ah, mas são patins que vão definir o futuro da humanidade. Pô, peraí. Pô, peraí, como assim, cara? Por que patins vão definir, sabe? Mas por quê? Porque sim. Porque eu quero. É, porque eu quero. Aí, no começo, você acha, não, da hora, vão ser gangues se enfrentando, andando de patins por Tóquio. Pô, que da hora. Aí, não, cara, de repente o Barack Obama tá no meio da história lá. Mas como assim? Porque o presidente dos Estados Unidos tá no meio de gangues de patins. Não, porque os patins vão definir o futuro da humanidade. Lá dentro tem a tecnologia que só existe lá. Mas, cara, como assim? Por quê? Como que você chegou lá e por que no patins? E todo, toda a história em quadrinho dele que vira anime depois é assim. Ele teve outro sucesso que foi o Tenji Otenji, que também era bem legal a premissa. Tipo, gangues dentro da escola. A escola era tipo milenar japonesa. E todos os clãs que definiram o futuro do Japão estudaram naquela escola e definiam os futuros do mundo. Mas por quê? Por que sim, cara? Por que você tem explicação? Toma aí e aceita, mano. Ah, vai. O poder do protagonista, pronto. E ele sempre se perde. Tipo, a história começa interessante. Você acha assim, ô, caramba, isso aqui vai ser meio Yu Yu Hakusho, só que com o pé no chão. Sem coisa de espírito, sem poder. Nada. Na metade os caras já começam a soltar aqui que nem Dragon Ball. Voar, ficar em super velocidade. Só que ninguém é alienígena. Não existe o poder. Não, são pessoas normais. Por que elas fazem isso? Não importa. Caraca. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu vou atrás disso, cara. Porque deve ser bizarro, meu. É, mas é triste. Porque, assim, tanto os mangás dele, quanto depois, quando são transformados em animação, tem um cuidado muito grande com a qualidade. A beleza visual. Assim, como desenhista de mangá, talvez hoje ele seja um dos melhores. Eu colocaria ele fácil, como desenhista entre os cinco melhores mangakás hoje, vivos. Fácil, fácil. Só que ele não consegue criar uma história bem amarrada. Todas as histórias que ele faz são assim, são confusas, não tem nexo, começam de um jeito, tomam um rumo totalmente diferente, e ele não consegue explicar por quê. Simplesmente fica jogado e, geralmente, também termina sem uma explicação que convença. Então, é um desperdício. Então, infelizmente, os piores animes é de um cara que eu gosto, mas... Poxa vida. É até triste falar isso, né? É. Até o Wagner aqui, nosso amigo Wagner, vulgo palpite, é o apelido? Aqui, ele falou que tem o Teng, que é até legal certa parte, depois se perde demais. Sim, é bem isso, Teng ou Teng. Quando você entra no clima do desenho, do anime, você acha que vai ser um The King of Fighters. Aí você já fica todo, pô, muito louco. E aí, pô, com hip-hop como trilha sonora, por exemplo. Você fala, meu, isso aqui vai ser um estrondo. Só que, meu, do nada, você está acompanhando os caras agora, na realidade atual. Do nada, volta 20 anos do passado. Por quê? Não importa, vamos voltar 20 anos. Não interessa, eu quero. Estou com vontade de voltar 20 anos aqui e volta, ele não explica. Em outros animes, beleza. Você vai lá e vai assistir um, dois episódios no passado para voltar ao futuro. Não, ele fica lá. E quando você volta para o futuro, você já nem sabe mais onde você está. Já esqueceu, ficou tanto tempo lá perdido no passado que o presente já não vale mais nem... É terrível, é muito desorganizado. Terrível, é uma pena. Tanto o Tenjotend quanto o Air Gear tinha potencial de ser baitas histórias, baitas animes, mas infelizmente, pela loucura do autor, o Walgret, não vai para frente, não vai. Se não fosse isso dele viajar, né? Caraca, que louco, meu. E, cara, antes da gente começar a falar, né, sobre os eventos e tudo mais, eu queria que você deixasse alguma dica aí para quem está ouvindo ou vendo a gente de alguma coisa cultural, alguma coisa que você consumiu faz pouco tempo que você achou, meu, legal isso aqui, uma música que você ouviu, um restaurante que você foi comer, um filme, uma série, qualquer coisa assim legal que você... Meu, isso aqui é legal, eu indico. E onde a pessoa pode encontrar isso aí? Ah, cara, assim, eu vou ser bem sincero. Dicas locais, eu ainda estou me setorizando porque, realmente, durante a pandemia, eu respeitei bastante o isolamento, fiquei na minha. Eu sei que abriram em Guarulhos alguns bares e lanchonetes temáticas, tanto de games quanto de cultura japonesa, mas, infelizmente, eu não vou poder indicar porque não me vem nem a cabeça os nomes, porque, realmente, eu não tive a chance de frequentar. Eu até recebi convites, porque, por essa coisa de a gente fazer eventos e tal, conhece muita gente no meio, a gente vai recebendo, ah, vem para a inauguração, não sei o quê, não sei o que lá, mas, por causa da pandemia, eu respeitei bastante, acabei não pegando as aberturas e tal. Então, eu não vou saber de cabeça indicar, mas, assim, o que eu posso dizer para o pessoal é busque os ambientes locais, porque a gente já sabe, São Paulo, capital, vai ter tudo. Tipo, é a Nova York brasileira. O que você quiser, tu vai achar lá. Só que, cara, se a gente reclama que não tem nada aqui, nós temos também que, quando tiver alguma iniciativa, a gente apoiar os comércios e os ambientes locais. Então, assim, dá uma pesquisada. Oh, legal, o Rodrigo falou que tem um bar novo aqui em Guarulhos que é de games. Você vai lá, compra e joga videogame. Faz uma pesquisadinha rápida no Google que tu acha, cara. Ah, novo restaurante japonês temático, tem as menininhas vestidas de made ou cosplay, não sei o quê. Pô, vai lá, cara, dá uma conhecida. Não precisa ir na liberdade para ver isso. Na liberdade você já sabe que tem. Então, vamos apoiar uma iniciativa que tem aqui, agora, na nossa cidade. Porque também não adianta só reclamar que não tem nada, sendo que nós mesmos, como público, quando tem, não apoia. Então, vamos dar uma garimpada aqui em Guarulhos que tem muita coisa legal surgindo e eu tenho bastante esperança que com... Se tudo der certo, né? O fim dessa pandemia mesmo, muita coisa bacana vai começar a acontecer aqui na cidade. Show. É, eu acho que tem dois, se não me engano. Tem um que se chama Charada Burger, que é um que tem até nas mesas, tem uns videogames, eles colocam emuladores ali de videogame, dá para você jogar no controle quando espera comer e tudo mais. E tem o Covil, que tem bastante board game também. Eu só não vou saber exatamente o endereço, mas se você colocar no Google, tem o Covil Game Bar e o Charada. O Covil é mais voltado para jogos, assim, você pode, enquanto você está lá, você pega um board game, você pode ir jogando, tem bastante coisa. Os caras do Covil eu conheço. Já fizeram parceria com a gente em evento, já estou ligado no esquema deles. É bem bacana o ambiente lá, bem legal também. Como eu falei, é só dar uma pesquisada básica aí que dá para achar coisa bacana acontecendo aí. Exato. E isso até, queria entrar nesse ponto que você falou, cara, que é muito interessante também, que é essa questão que o pessoal coloca muito que Guarulhos é uma cidade dormitória, né? Que o pessoal faz tudo o que tem para fazer em São Paulo, trabalha, se diverte, faz tudo o que tem para fazer e só volta para Guarulhos para dormir, né? E não consome coisa daqui da cidade, e sendo que, meu, tem muita coisa legal na cidade já para a gente, cara. Até assim, convenhamos que na pandemia deu uma diminuída boa e tudo mais, mas muitos lugares se adaptaram até questão de lazer e tudo mais para a gente consumir conteúdo daqui. Mas tem coisa boa que acontece na nossa cidade também. E ainda mais, a gente pode falar que a gente que é morador dos Pimentas, porque Pimentas, basicamente, para quem não sabe, é que fala Bairro dos Pimentas, é um conglomerado, digamos assim, de bairros, né? São vários bairros que juntos, como se formassem. Mas existe o Bairro dos Pimentas, que é só um bairro, mas, meu, eu moro no Parque Estela, aí eu falo Pimentas, aí quem mora em Nova Cidade, é como se fosse uma junção ali de vários bairros que falam que é o Bairro dos Pimentas. E assim, eu sempre, e a gente que mora aqui, a gente tem o costume de falar que quando vai no centro de Guarulhos, você fala que vai em Guarulhos, né? Ah, você vai onde? Vou em Guarulhos. Você já está em Guarulhos, mas você vai, você não fala no centro de Guarulhos. Ah, vou ter que ir lá em Guarulhos resolver uma coisa, porque a gente mora numa região mais afastada do centro, e aí ir pra lá que tem, né, muita concentração de coisas. Eu lembro quando eu fiz a faculdade, aí eu fiz a faculdade lá também, coisas quando eu vou fazer, eu vou pra lá, e eu vejo que tem muita gente que tem como Pimentas um lugar muito violento e um lugar muito periférico também, né? A galera, sempre quando eu falava, ah, eu sou do Pimentas, o cara, eita, não mexe com o cara dos Pimentas que o cara é barra pesada, não sei o que, sempre fica com a, tem essa brincadeirinha. E antes eu não ligava, mas, cara, quando a gente começa a fazer coisas em prol do nosso bairro, e no nome, não é à toa que o meu nome do meu canal é Pimenta Caste, que é em homenagem ao bairro dos Pimentas, que eu sempre falo, quero divulgar isso, quero que o nome Pimentas cresça e chegue em vários lugares, eu vejo que hoje, assim, eu me incomodo quando as pessoas têm, que eu falava, eu moro nos Pimentas aí, nossa, nos Pimentas, eu falei, cara, mas o Pimentas hoje evoluiu tanto que as pessoas não têm essa ideia quem é de fora, como o Pimentas está hoje em dia. Cara, você tem aqui, você tem um hospital aqui perto, você tem um Shopping Bom Sucesso aqui, meu, na boa, não perde muito, já cansei de resolver coisas no Shopping Bom Sucesso, eu não precisava ir lá no Shopping Internacional para fazer as coisas, as salas de cinema do Shopping Bom Sucesso são pequenas, são, mas, meu, dá para assistir filme normal como eu assistia em alguma outra sala, sabe? Dá para eu ir, dá para me divertir no Shopping Bom Sucesso, comer o que eu tenho para comer, resolver o que eu tenho para resolver, tem bastante condomínio agora aqui perto, tem parque, tem céu aqui no Pimentas, tem faculdade, cara, e muitas vezes as pessoas nem sabem que tem essas coisas e já julgam que, ah, que Guarulhos, Guarulhos é só Maia, Secap, Macedo e Centrão, e cara, vindo para o lado de cá, do outro lado da ponte, a gente tem muito conteúdo legal aqui no Pimentas também, e igual você falou, às vezes, você não precisa ir lá para São Paulo, às vezes, você não precisa nem sair do Pimentas para se divertir, fazer uma coisa legal, uma coisa bem estruturada, uma coisa divertida, e isso, as pessoas reclamam, ah, não tem nada aqui, mas quando tem a pessoa, ah, mas melhor eu ir lá, ah, vou lá para Augusta, sabe, para me divertir, e aí quando tem alguma coisa que não valoriza, não quer ir, não quer fazer, aí, cara, vejo tanto um meme que é uma, coisas legais para fazer em Guarulhos, aí tipo, sair de Guarulhos, eu falo, meu, o problema está em você, cara, não está em Guarulhos, por um lugar que você, você vai ser uma pessoa triste. É, mas é complicado assim, porque é uma cultura que foi impregnada e a gente vai ter que retrabalhar isso para mudar, né, porque tudo isso que você falou é verdade, com certeza, hoje, a região do Pimentas mudou bastante e tal, mas a gente ainda tem uma vivência precária nessa região, a gente tem zonas bastante pobres, não assistidas pelo poder público, existe muita pobreza impregnada na região, o grau de violência mudou 100% do que era o passado, mas a gente herdou um passado que não dá para pagar, e realmente essa região era extremamente violenta, controlada por gangues, eu sou de uma geração que bairro matava bairro, né, tipo... Parecia quase velho oeste o negócio, né? E era bem isso mesmo, se você colasse em determinado bairro, mesmo você não ser envolvido com nada, inocente, se você colasse num bairro adversário, você tinha risco de ficar por lá mesmo e não voltar nunca mais, então, infelizmente, esse histórico está impregnado na questão do Pimentas e a gente tem que lembrar que o Barulhos é uma cidade dividida por duas rodovias, então, existe uma população do lado de uma rodovia que pensa a cidade de um jeito e uma outra população isolada em outro trecho da rodovia que pensa a cidade de outro jeito. Eu mesmo, na minha infância, na minha juventude, a gente cresceu totalmente enturmado com a Zona Leste de São Paulo, porque da minha casa até São Miguel Paulista eu chegava em 15 minutos. Naquela época, dependendo de ônibus que passava de uma em uma hora, eu demorava às vezes duas horas para chegar até o centro de Guarulhos. Então, qual era a galera que eu curtia? Era a galera que estava a 15 minutos da minha casa, que era o pessoal de São Miguel Paulista, Itahim, que é a galera da Zona Leste. Então, a galera do Pimentas se identificava mais como Zona Leste de São Paulo do que parte de Guarulhos. E aí surgiu as frases que nem você disse, vou até Guarulhos quando ia até o centro. Porque quem morava aqui não se sentia a parte da cidade se identificava. Eu não, eu estou com os caras da Zona Leste, eu estou aqui, o pessoal de São Paulo. Então, não tinha essa identidade guarulhense. Então, uma coisa que mesmo tendo evoluído, tendo diminuído a questão da criminalidade, a gente vai ter que retrabalhar a própria população da região para entender, nós somos Pimentas, nós somos Guarulhos, fazemos parte da cidade e, meu, seria bacana a gente ter por que se orgulhar desse lugar. Talvez hoje a gente não tenha tantos motivos assim, mas seria importante a gente ter esse motivo de se orgulhar. Se não, é melhor pegar suas malas e achar um lugar melhor. Se você não se sente confortável onde você vive, se você detesta a cidade que você mora, a melhor opção é se mandar. Agora, se você quer algo diferente, se você quer que seus filhos cresçam num ambiente melhor e se orgulhar da cidade onde você nasceu, onde você mora, então, seria importante levantar um pouquinho da cadeira e tentar fazer algo diferente, não esperar só do poder público porque, infelizmente, desse aí, a gente já sabe mais ou menos o que vem. Exatamente, ou de bola, cara. Inclusive, até pegando essa sua última frase, se você quer uma coisa diferente, se você quer ver melhorar, eu já queria até perguntar pra ti, cara, como que surgiu a ideia do Anime Indigos, né? Como que foi isso que acordou um dia, nossa, eu vou criar um grupo, né, pra falar de anime e tudo mais e do nada, a gente sabe que não é assim, né? É uma coisa que vem com o tempo e vem também muito aí, daí surgiu a GF também, as caravanas e tudo mais e aí, porque isso também é um pouco de tentar criar algo pra gente que a gente não tinha aqui, né? Porque, meu, quando você queria ir ver quase tudo, né? Antigamente não tinha questão de música também, que eu sei que você também é muito ligado com música, pra ver show de banda, que tinha que ir lá pra São Paulo pra ver show de banda, hoje em dia, meu, até aqui, o Dom Ramon, né? que é um rock bar aqui perto, já trouxe bandas gigantes, cara, que é o, meu, Supla, Dead Fish, sabe? Tipo, bandas que, o Supla tocou aqui, cara, tipo, o Supla tocou no meu quintal, o lugar que eu vou andando, mano, assim, é muito doido, assim, cara, a gente, né, a gente já é um pouco mais velho, meu, se eu quisesse ver, tipo, Dead Fish, que é uma banda que eu gosto pra caramba, meu, aí tem que pegar a Hermenia, aí tem que pegar a Metrô, aí tem que ver a hora de voltar porque o metrô vai fechar, sabe, esses perrengues, e cara, aí eu fui viver da Edifício, eu fui andando e voltei andando, cara, sabe, no meu bairro, na minha casa, e tipo, isso não tem nada que pague, assim, a tranquilidade de você ir ver num lugar seu, então, como que foi pra você isso? Porque não tinha nada antes, assim, tinha coisinhas, mas nada se compara ao que o Anime Indigos criou e o AGF, né, então como que foi? Assim, meu, vamos criar uma coisa nossa aqui do zero, vamos fazer do zero, como que foi pra você ter referências do que fazer, se você já tinha experiência com isso ou não, me conta como foi o começo, assim, do Anime Indigos e, consequentemente, o AGF. Eu vou tentar não prolongar muito a resposta porque, realmente, é difícil definir bem o início, né, porque, como eu disse, quando eu era jovem, a região do Pimentas, realmente, era precária, precária mesmo, a gente tá falando de região que não tinha asfalto, a gente tá falando de um, lugar que não tinha linha de ônibus, só pra você ter ideia do que eu tô falando, aí fala, nossa, esse cara é velho mesmo, ele tá falando dos anos 70, eu tô falando dos anos 90. E nem é tanto isso, é, eu peguei isso aí também. Não, é pros jovens, é, né, tipo, anos 90 é voltar 30 anos pro passado, pra molecada de 15, 17 anos, você fala, nossa, é um dinossauro. Quem nasceu nos 2000, né? É, mas se você pegar, realmente, uma questão temporal, eu tô falando de anos 90, cara, imagine você ter que andar dois, três quilômetros pra você chegar ao ponto de ônibus, que aí você vai seguir viagem pra algum lugar. Pra começar a viagem, né? Pra começar a viagem pra outro lugar. então esse é o Pimentas que eu cresci. E, graças aos movimentos que eu vi crescendo, e eu gosto de nomear pessoas, porque acho que isso é importante, eu conheci um cara chamado Fábio Isalto. Foi muito meu amigo, e acho que esse cara plantou a semente de tudo que depois veio as torrentes da OGF. O Fábio é o seguinte, ele estudou comigo, grande parte da nossa juventude, a gente estudou junto, desde 12, 13 anos, a gente já tava curtindo bastante rock, e aí não tinha nada por aqui, nada. E como a gente era muito jovem pra os pais autorizarem a gente fugir do Pimentas, porque era quase uma fuga naquela época, e ainda mais pra ir assistir show de rock, que era super bem visto naquela época. Então o Fábio, foi quase isso que você falou, o Fábio um dia acordou cedo e falou, Rodrigo, vamos fazer um festival de bandas. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, a gente não tem nada, cara, a gente não tem microfone, a gente não tem caixa, a gente não tem bateria, a gente não tem nada, a gente nem toca, a gente nem tem uma banda, como é que a gente vai fazer um festival? Ele falou, mano, mas a gente conhece muita gente, a gente conhece muita gente. Então vamos bater na porta de todo mundo, alguém tem alguma coisa. E graças à iniciativa desse cara, eu entendi que muitas vezes a gente cria barreiras. E assim, a gente sonha muitas vezes com uma qualidade, o melhor microfone, a melhor câmera. E se você for esperar isso pra começar, você não começa nunca. Você não começa nunca a se esperar pra ter. começar, porque senão vai ser uma bosta, eu preciso ter a melhor câmera, a melhor opção. E ele me mostrou que não é bem assim. Exato. Tem um ciclo que você tem que começar de algum lugar. E esse cara mobilizava a região do Pimentas inteira e criava festivais incríveis. Tipo, vinha gente do centro, vinha gente da Zona Leste só pra acompanhar. E era uma época muito rica. a gente tinha bandas punk, grunge, de metal, convivendo pacificamente no mesmo festival. Porque tinha muito preconceito com isso também, né? Antigamente. E numa época esse preconceito era gigantesco. É. Só que a proposta do cara era tão legal, tão legal que apaziguava a coisa. Tipo, ó, a gente não tem lugar pra tocar. Eu vou brigar só porque tem outro estilo de tocando junto? Não, eu vou aproveitar e vou tocar também. Sim. o público entendia também. Ah, o headbanger odeia o punk, que odeia o grunge, que odeia o skatistas, que odeia todo mundo. Mas os caras paravam pra pensar, meu, se a gente brigar aqui, isso aqui pode não acontecer nunca mais. Pode não ter pra ninguém, né? O cara conseguiu criar um movimento tão bacana, tão incrível, que era pacifista. Tipo, as pessoas compravam a ideia dele. Tipo, cara, a gente tá aqui trabalhando junto. Eu sou organizador, mas eu sou fã que nem você. Então, vamos trabalhar junto, vamos fazer isso aqui junto pra dar certo, que vai ser bom pra todo mundo. Eu vou curtir como organizador e você vai curtir como público. As bandas vão curtir porque vão poder mostrar o som. E, cara, nessa ele criou um movimento fantástico que durou anos e anos e anos. E isso ficou impregnado na minha mente, cara, durante anos também. E aí, os nossos destinos se separaram. Eu sempre fui ligado à questão do desenho, da ilustração. Então, eu já estava envolvido com os primeiros movimentos para eventos de anime no Brasil. Eu não fiz parte de nenhuma das organizações que criaram os primeiros eventos. só que eu estava sempre ligado à informação. Tipo, sempre chegava até a minha ideia. Ah, agora vai ser na Vila Mar... ...um boato que os caras fizeram acordo lá com o prédio da Gazeta e vão fazer o primeiro evento de anime no Brasil, cara. Vamos lá, lá, ah, vamos ver qual é que é e vamos descobrir como é que foi. e dito e feito. Os caras pegaram na época uma conjuntura de pessoas de TV Gazeta porque eles tinham apoio das principais revistas que na época faziam muito sucesso, a Revista Herói, isso aí é só para os caras mais velhos, a Revista Herói, a Revista de Apanu. Aquelas revistas que falavam sobre anime, falavam sobre o que estava passando na TV, tal, eles apoiaram a iniciativa e o evento por um sucesso. E nessa já despertou na minha mente assim, caraca, meu, que bacana, tipo, se tivesse alguma coisa em Guarulhos desse tipo ia ser louco. E aí anos foram passando, eu participando dos eventos como público, acompanhando o movimento crescer cada vez mais. No ano de 2005, um amigo meu que tem uma escola de desenho até hoje, que é o Francisco Rodrigues, até o pessoal que se interessar busca aí, HQ Company, é uma escola de desenho que existe até hoje. Esse meu amigo chegou para mim e fez uma reunião comigo e outra, a dona, a diretora da escola que ele trabalhava na época, e eles falaram, ó, Rodrigo, você vai muito nesses eventos de anime, você tem uma visão mais ou menos de como funciona, etc, tal. A gente está fazendo uma parceria com o Colégio Torricieri e a gente quer fazer um evento de anime em Guarulhos. O Francisco entendia do assunto, ele, se ele quisesse, ele poderia ter feito sozinho, mas a gente tinha uma ligação muito forte, que a gente fez uma equipe de desenho no passado, tal, a gente fazia franzine junto, e aí, como ele sabia que eu e outros amigos aqui do Pimentas, a gente participava muito dos eventos de São Paulo, ele fez questão de trazer a gente, conversar e falar, e aí, topa fazer o possível para a gente criar esse evento? E aí, foi novamente a história, tipo, acordei de manhã no dia seguinte, chamei meus amigos e falei, caras, e aí, vamos fazer um evento de anime? E como eu sempre tenho um bando de malucos, os caras falaram, por que não? Aí os caras, só que eu deixei claro, a gente não tem nada, nada, o Torricieri vai ceder o espaço, tal, 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 os alunos lá vão apoiar, tem uma equipe lá de alunos do Torricieri que estão lá fazendo tal coisa, tal coisa, mas assim, a nossa parte a gente tem que criar, então vamos ver o que é possível fazer. E aí, meu, foi pegando videogame emprestado de um, era contrabandista de DVD pirata de anime do outro, coleção, exposição de desenho da galera, e aí montamos, montamos um setor só de exibição de anime, montamos uma área gamer lá, só com TV e videogame da galera aqui do Pimentas, bizarro, né, tipo, a galera do centro que seria a galera, vamos colocar entre aspas, né, elitizada, com recursos, jogando nos games dos caras da periferia, mas foi exatamente isso que rolou, fizemos lá o setor, fizemos nossa exposição de desenho, fizemos até uma área tokusatsu, que na época nenhum evento fazia isso, que era meio, o tokusatsu estava meio que abandonado no Brasil, e aí a gente foi lá e fez uma área retrô só para mostrar o jaspion, o changeman, toda essa coisa que no passado tinha sido sucesso no Brasil e estava esquecida, a gente fez um resgate. e aí em parceria com a molecada que também tinha uma equipe muito bacana de alunos do Torriceri ajudando, que também fizeram várias atrações muito bacanas, a gente fez um evento muito bom, muito bom mesmo, para quem não tinha nada e a ideia surgiu também do nada, a gente teve um resultado bem bacana, a gente teve mil visitantes para uma coisa pré-internet. Caraca, o louco. É, foi pré-internet. É porque foi 2005, né? 2005, então era pouca... Ah, a gente ainda estava engatinhando, né? Pouquinha coisa, é. Então a divulgação foi na rua, para você ter ideia, foi panfletagem, a gente pegou, nós mesmos, a raiz mesmo, Pegava, pegava os bolos de panfleto, ia lá para o centro, para a frente de colégio e ficava lá, ó, cola lá, vai ter um evento, assim, as pessoas nem sabiam o que era, mas o que é isso? Não, vai lá, vai ter desenho, vai ter videogame, vai lá, vai lá. Vai que você vai ver, vai lá. E vai gostar, né? É. Cara, foi um sucesso, porque realmente, para aquela época, você alcançar mil pessoas, nossa, sem internet, um evento feito, corrido, em cima da hora, sem recurso, tudo na raça, tudo de coisa própria, as próprias pessoas doando os equipamentos, a gente conseguiu levar mil pessoas, e aquilo ali, naquele momento, eu e minha turma, os malucos que aceitaram acordar no dia seguinte e simplesmente fazer um evento, a gente parou para pensar e falou, pô, peraí, a gente consegue fazer. Dá para fazer. A gente consegue fazer. E aí, isso daí, virou uma escalada. No ano de 2006, a gente foi convidado a fazer um evento chamado Mangateca, só que a gente foi como convidado, então, a gente não organizava o evento, a gente estava lá meio como uma atração, levando atividades, games, aula de desenho, etc. No ano seguinte, por um motivo específico, quem organizou o evento em 2006 não pôde participar. Então, a gestora da biblioteca Monteiro Lobato, que eu esqueci de dizer, acontecia na biblioteca Monteiro Lobato, ela conversou com a gente, tinha gostado do que a gente tinha apresentado no ano anterior, e conversou com a gente, ó, o seguinte, eu quero fazer de novo a Mangateca, mas a pessoa que fez o ano passado não vai poder fazer, aí eu queria saber, vocês querem assumir? E aí, meu, aí, oferecer um doce para a criança, é claro, é claro. E nessa, a partir de 2006 e 2007, a gente já vinha participando como sala temática de outros eventos. então, nessa, a gente fez um evento no Enyaq, que era o Koyanime, o Koyanime era de uma galera, o Fábio, eu não vou lembrar os sobrenomes japoneses deles, mas era o Fábio e o Eric, na época eles eram estudantes do Enyaq, e eles tinham ajudado a fazer o evento, o primeiro evento do Torricelli, que chamou Animex Festival, o primeiro evento de Guarulhos se chamava Animex Festival. Esses dois garotos estudavam no Enyaq, ajudaram lá, e aí eles criaram um outro evento, que foi o Koyanime, ele ocorreu dois anos seguidos no Enyaq, se eu não me engano foi 2006 e 2007, e a gente ficou um vínculo, uma amizade, e eles nos levavam para os eventos deles como sala temática. Mesmo a gente organizando os nossos eventos, não tinha uma rivalidade. Sim. Nós compartilhávamos informação numa boa, e os caras nos apoiavam. Isso era bom, né? Por participar do evento deles, a gente pegou muita coisa, a gente foi parar depois dentro do próprio Animecon, como sala temática, no Anime Friends, mas o principal cara que abraçou a nossa ideia e despertou na gente que a gente estava fazendo algo bacana foi um cara chamado Sérgio Peixoto. O Sérgio Peixoto é o cara que criou o modelo do Animecon, o primeiro evento de anime, e depois ele criou o Anime ABC. durante anos e anos ele criou o AnimeBC até que a equipe se separou e mudou o nome do evento. Esse cara, ele nos abraçou de uma maneira fantástica, porque todo evento que ele fazia, ele me mandava e-mail e falava Rodrigo, quero vocês aqui. Tipo, você precisa do quê? Tal, 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 tal? Venha, que a gente consegue, porque o trabalho de vocês é bacana e eu quero sempre nos meus eventos. e isso abriu os nossos olhos, porque antes ficava aquela coisa, né? Tipo, será que a gente está fazendo algo legal ou as pessoas só vêm porque não tem opção? Tipo, a falta do feedback, assim, não tinha muita noção, né? É. Tipo, talvez só fez sucesso porque não acontece nada em Guarulhos, né? Aí, como não tem opção, a pessoa vai porque não tem o que fazer, né? Fica esse pensamento, né? E sem contar que a gente está falando, como eu disse, Pimentas é um lugar abandonado, então você estava acostumado a levar pancada. Tipo, você não tem aquele orgulho próprio de falar, tipo, caramba, algo que eu faço é bom, é bacana. Ao contrário, tudo que você faz fica aquela pulga atrás da orelha pensando, mas acho que isso aqui é zoado, hein? É aquele negócio de você se rebaixar, né? Você nunca acha que é bom, eficiente, nunca acha, meu, o que eu estou fazendo não é incrível, não é nada. Até mais pra frente pra gente comentar porque, tipo assim, os eventos que vocês fazem, pede de nada pra eventos assim, já fui em CXP, sabe? Evento pago grande. É menos, né? Não, mas eu digo, mas eu digo... A grana que os caras têm na brincadeira. Não, eu estou falando no início do CXP quando era acessível, que hoje em dia virou uma coisa absurda de caro, que é outra coisa, mas as primeiras, quando dava pra ir, dava no começo, quando chegou o primeiro, o segundo ano, dava, né? Pra ir hoje em dia, eu nem cogito, se eu não conseguir por alguma parceria, eu não pago, não tem condições de eu pagar 400 reais, 500 reais no ingresso pra assistir a CXP. Mas eu falo de nível, assim, de organização, de acontecer um evento na cidade. Porque, assim, convenhamos que realmente não tinha nada, mas assim, meu, não tinha nada. E de repente, tinha uma coisa que, pra gente, pimentas, né? Tipo, mano, só precisava pegar um busão pra chegar no centro, ali na Damastor, pra ver um negócio que, cara, aí, eu lembro da Damastor, que você fez, meu, tinha muito, uma parada que, pra mim, pegava muito, eram as bandas que tinham que tocavam também, porque eu lembro que vocês dividiam, Tinha umas bandas de rock e umas bandas que tocavam música de anime, né? Tinha, era em dia diferente, até em tudo. Aí eu lembro que vocês começaram a arrumar, tipo, os contatos de uns cover muito bom, cara. Teve, acho que um do Link Park, se eu não me engano, um do Slipknot também. A gente trouxe os caras do Paraná pra tocar em Guarulhos. Cara, e aí, tipo assim, nossa, mano, eu tava vendo o show do Link Park, aquela era muito bom, e se eu não me engano, foi perto da morte do Chester que eles tocaram. Não, foi exatamente pós. Foi. O show que a gente preparou pro AGF daquele ano foi em homenagem ao Chester. Sim. A nossa programação pra banda cover naquele ano era outra. Se eu não me engano, naquele ano, a gente ia levar os caras do System of a Down cover, se eu não me engano. Mas aí, teve a tragédia da morte do Chester, e aí mudou tudo. Falou, mano, vamos fazer homenagem pro cara, porque... Vamos passar a melhor banda cover de Linkin Park possível. E aí, a gente procurou em São Paulo, só que, não desmerecendo, de repente, a gente não viu a banda certa. Sim. Mas o que a gente viu em São Paulo... Não era... Assim, a questão, se fosse pensar no custo-benefício, era muito mais fácil a gente ter pago o pessoal de São Paulo, que ia custar 70% menos do que custou trazer os caras de Curitiba. Só que a gente frisou muito, mano, é uma homenagem, a gente curte o Linkin Park também. Então, se é uma homenagem, tem que ser uns caras bons, tem que ser uns caras que realmente se ouve e se emociona. Se não, é melhor nem fazer. E aí, a gente descobriu os caras lá em Curitiba e negociou, negociou, peixichou o que deu, os caras deram a maior força também. E aí, a gente conseguiu... E até essa questão que eu queria te perguntar, como que é? Porque assim, teve um momento que ganhou proporções, o AGF, que assim, vocês estavam conseguindo trazer dubladores ferrados do cenário nacional. Eu lembro que vocês trouxeram o... Aquele cara que... Ah, eu sou péssimo de nome também, que dubla o Saga de Gêmeos. Ah, é o... O Sérgio Baroli. O Sérgio Baroli, cara, vocês trouxeram tipo ele e aí, cara, sabe, assim, você vê o cara que... Assim, como que foi esse baque pra você falar, mano, a gente tá conseguindo trazer... E trazer o Whindon Bezerra, cara, você vê de, mano, ele é o super-homem, ele é o Goku, ele é o Bob Esponja, ele é, saca? E eu lembro que foi assim, foi um negócio que, meu, abalou as estruturas do evento, cara, foi um negócio assim que eu lembro que tinha um vídeo, eu acho, era tipo uma contagem regressiva, alguma coisa assim, né? Aí quando começou, cara, todo mundo... Aí tipo, ele chegou, mano, parecia, sabe, estádio de futebol, gol de final de campeonato. E como que foi assim, lidar com essas celebridades? Porque eram celebridades e como que era a receptividade deles pra vir pra Guarulhos pra um evento único e novo que tava acontecendo? E como foi pra administrar isso de trazer essas pessoas pra os eventos de Guarulhos? Então, eu só vou voltar um pouquinho pra finalizar. Ah, sim. Aquilo lá que é... Tem uma fala importante o cúmino no AGF, né? Aí como eu falei, a gente precisava desse aval de que tava no caminho certo e aí esse aval veio exatamente do cara que criou um modelo de evento de anime no Brasil. No momento que esse cara falou pra gente, ó, o que vocês fazem é muito legal, muito bacana, por isso eu quero nos meus eventos o que vocês fazem aí. Sim. Então, a partir dali, a gente viu, seguinte, agora é nós. Vamos embora. O que a gente conseguir de espaço, a gente vai fazer nossos eventos, porque agora a gente tem o respeito de quem precisava. Tinha o respaldo, né? Porque a gente sempre fez questão de se chamar anime mendigos pra ser exatamente essa paródia mesmo, né? Sim. Os caras pobres, sem condições, que querem estar lá envolvidos com os animes. Eles não deveriam estar lá, mas de alguma maneira eles se infiltraram, são os mendigões da galera, do rolê, os mendigos do rolê. Então, esse nome ali, mendigos, a gente fez questão desde o início e a galera sempre falou, mano, troca esse nome, cara, isso aí vai dar dificuldade de vocês trazerem atrações, credibilidade, mano, troca esse nome, não rola, né? E não, a gente batia na tecla, não, cara, isso aqui, ó. Vai manter isso aqui. Isso aqui é quem a gente é de verdade, então, ó, se tem vergonha, sai fora, mano. Não participa, se tem vergonha do nome, você não deveria nem fazer parte. Exato. E aí, tipo, nessas, a gente rodou São Paulo como atração e em Guarulhos a gente foi nessa coisa de eventos pequenos, eventos menores, até que aconteceu uma mangateca que a gente bateu em outro, no mesmo dia que a gente estava fazendo outro evento. a gente estava participando de um evento como sala temática ao mesmo tempo que a gente estava fazendo a mangateca. O problema é que a mangateca deu um público tão grande que não cabia mais ninguém no prédio. Nossa, velho. A galera começou a acumular na rua e a equipe estava dividida, a equipe estava metade na biblioteca Monteiro Lobato e a outra metade no outro evento. Eu estava no outro evento. E aí, de repente, o cara me liga e fala Rodrigo, acho que vocês vão ter que fechar e vir para cá. Como assim, cara? Não tem como a gente fechar aqui. Aqui está um movimento bacana, está da hora. E esse outro evento era aqui em Guadalupe também? Era perto? Era, é que aqui você deve conhecer o Ikoinossono, um bazar beneficente do que existe um asilo japonês aqui no Pimentas. A gente estava participando do Ikoinossono. E a gente curtia bastante esse evento por ter essa coisa beneficente, trazer coisas japonesas. A gente gostava muito de participar. E aí, o cara falou, mano, esquece, velho, esquece. Vocês têm que fechar, mano. Não está dando, você não está entendendo, não está dando, a gente não está dando conta. E eu pensei que era exagero. E naquela época, celular, não tinha câmera, não tinha essas bodegas de hoje em dia. Então, o cara não podia me mandar um vídeo. Aí eu falei, beleza, a gente vai para aí, só que se tiver zoado, a gente vai pegar o carro e vai voltar para cá. Beleza. Vamos. Quando a gente chegou na Monteiro Lobato, tinha gente quase fechando a rua. A gente tinha um stand, a gente tinha um stand de venda de produtos só, só um stand. O cara parecia aquela geladeira da família dinossauro, sabe, que fica as mãozinhas para fora, né? O cara não conseguia atender de tanta gente. Me dá, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. Era uma loucura, porque ali a internet realmente já estava começando a chegar nos lares das pessoas e a gente já tinha divulgação via internet. Então, foi um absurdo, assim, chegou um momento que a gente pensou em parar o evento porque não cabia mais gente. Era uma loucura mesmo. E nessa, no ano, eu fiquei dois anos fora de Guarulhos, né? eu fui trabalhar em Santa Catarina e quando eu retornei, ainda, mesmo os eventos nesses dois anos por motivos extras, não só a minha saída, mas os outros grupos que também pararam de fazer eventos por motivos, cada um por seus motivos pessoais, ainda existia a sombra do que tinha sido aquela Mangateca. Então, a gente ainda tinha uma repercussão muito positiva daquele público gigantesco. E aí, eu tive a oportunidade de fazer uma conversa com um secretário de cultura da cidade no ano de 2009. E aí, ele me apresentou o Adam Astor. Ele me apresentou o Adam Astor para me oferecer uma das salas do Adam Astor que, se eu não me engano, as salas grandes da educação cabem 150 pessoas sentadas e até 250 pessoas de pé dentro da... só de uma das salas da educação no Adam Astor. E aí, ele me apresentou e falou, se você quiser, eu te cedo uma dessas salas, você faz o mesmo que você faz lá na Monteiro Lobato, só que sem confusão. Porque lá cabe pouca gente mesmo. E aí, numa dessas salas aqui, você faz tranquilamente, não tem confusão, não fica ninguém na rua e você tem seu espaço. Só que, quando eu olhei o Adam Astor, eu já conhecia pelo teatro. na época, tinha acabado de inaugurar o pátio de eventos lá embaixo. Sim. Aí, eu olhei aquelas salas, eu olhei... E é bem grande essa daí, né? Grande. Simultaneamente, dentro do Adam Astor, se você pegar o espaço de exposições embaixo, de eventos, devem caber tranquilamente umas 5 mil pessoas ao mesmo tempo lá dentro. Sim, é isso mesmo. E aí, eu olhei tudo aquilo e eu pensei, é agora que a gente vai ter o nosso evento de verdade na cidade de Guarulhos. E aí, eu falei pra ele, eu quero tudo. Aí, ele falou, cara, calma aí, né? Tudo? Não, tudo não, porque, meu, tudo bem, você falou que lotou a biblioteca, mas, meu, vocês cabem nessa sala aqui. Não precisa de... É, isso é um exagero, não precisa do espaço inteiro. Aí, ele falou, essa frase eu uso sempre, eu gosto de usar sempre, porque isso me marcou muito. Ele falou pra mim, se eu, por exemplo, se eu deixar vocês usarem o teatro, sabe o que vai acontecer? No teatro cabem 700 pessoas. Hoje, se eu não me engano, cabem menos, cabem 650. Mas, na época, tinha um mezanino lá em cima que cabia mais pessoas. Ele falou, cabem 700 pessoas dentro do teatro. Sabe o que vai acontecer se eu emprestar pra você? Vai ficar você falando, dando eco no palco e meia dúzia de crianças correndo pra lá e pra cá, porque não dá lotação, cara. Olha, não dá lotação. Então, vai ficar feio até pra você. Ocupa aqui essa sala, aqui, ó, e tá ótimo. E eu falei, não, cara, eu quero tudo. Então, assim, ou você fecha comigo pra gente ocupar o espaço inteiro, ou eu não faço. Eu prefiro nem fazer. A biblioteca, Monteiro, o Lovato, não serve mais. Eu corro até risco fazendo lá. Então, eu não quero mais. E eu tava mentindo, porque anos depois eu vi mais duas mangatecas lá. Já tava jogando ali. Eu não gostou, tal, tal. Mas não importa. Ele não sabia ideia. Ele não sabia, então. E aí, a gente ficou nesse impasse e ele falou pra mim, ó, e me entrega o projeto e eu vou ver pra você. e aí, se eu ver o projeto e eu ver que pode funcionar, beleza, você vai passar vergonha, mas tá, a gente vê. E naquela época, a gestão daquela época, realmente, por mais problemas que a cidade teve, problema de corrupção, blá, 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 por mais desses problemas que realmente aconteceram, a cidade tinha um cuidado maior com a cultura. Ela tinha o interesse de fomentar a cultura. existia, no Brasil como um todo, nos anos de 2008 até mais ou menos 2010, 2011, existia uma vontade de aflorar a cultura brasileira, de trazer ela pra evidência, valorizar, né? Então, assim, ele me abriu essa porta e a possibilidade. Só que passou o ano de 2009, 2010, aí esse secretário saiu, foi trabalhar com o prefeito. Nessa, trocou o secretário, a conversa já mudou. Aí já outra, outra lenga-lenga. E aí, só que eu, nessa, eu dei sorte que uma amiga minha, que era funcionária lá da biblioteca Monteiro Lobato, ela foi trabalhar diretamente com o pessoal que geria as atividades no Adamastor. E aí, ela falou, Rodrigo, tem uma época aqui, tem uma data, um dia só, um dia vago, o dia inteiro vago, não vão fazer nada no Adamastor. tá vazio, não marcaram. Eu posso conversar com a educação pra eles reservarem pra você. Só que eu já te aviso, vai ser você e os funcionários. Eles não vão te dar nada. Se você precisar de som, blá, 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 só vai ter o som do teatro que não dá pra tirar mesmo. mas se você precisar de qualquer coisa extra, esquece, você não consegue. Quer? Eu falei, o Rapa tem uma frase muito boa numa música que diz, quem nunca teve nada, um pouquinho é tudo que sempre quis. Exatamente. Era a oportunidade da vida, né? Se encaixou perfeitamente. É agora que eu vou mostrar pra esses caras que Guarulhos tem potencial. Porque quando a Mangateca estourou, eu já sabia. Eu sabia que a gente só precisava de internet funcionando pra todos que mais pessoas tivessem acesso pra nossa informação chegar mais longe. Eu já tinha pegado essa sacada já. E aí, em poucos meses, acho que a gente teve dois ou três meses pra organizar, tudo do bolso, 100% do bolso, nada, patrocínio zero. Os lojistas que participaram daquela edição vieram praticamente de graça. Porque a gente quase pagou pros caras virem. Porque Guarulhos, os caras falaram, mas não tem evento em Guarulhos, por que eu vou levar minha mercadoria até aí? Eu vou gastar gasolina, cara. Então, pra gente conseguir lojista pra participar do evento, a gente literalmente quase que pagou pros caras venderem lá dentro. Foi praticamente de graça. Então, o evento foi 100% bancado por nós mesmos. e eu consegui conversar com uma dubladora chamada Melissa Garcia. Ela é a Sailor Mercurium, na dublagem nacional. Ela também participa do Irmão do Jorel. Ela é aquela menininha namoradinha do Irmão do Jorel e ela também faz a voz da vovozinha dele. É a mesma que dubla os dois? É, a menina é muito boa. A abacate, né? A abacate. Isso, isso. Isso, essa mesmo. Na hora. E aí, eu consegui convencê-la a vir, porque ela também ficou com o pé atrás, assim, tipo, mas nunca ouvi falar desse evento, como assim? Por que que eu vou, né? mas vai ser legal. E aí, a expectativa pro evento era zero. Zero. Tipo, as pessoas, muita gente riu. Tipo, cara, vocês vão quebrar a cara, mano. Tipo, na época, eu não gosto de falar em números, porque senão fica parecendo que a gente é rico, né? Na verdade, a gente é pobre pra caramba e só fica mais pobre fazendo esses eventos. Mas na época, a gente gastou uns 15 ou 20 mil pra fazer aquele evento. Algo nessa parte. Caraca, bicho. Tudo bancado pela equipe. É. Pra você ver a loucura da coisa. E aí, tipo, a última conversa que eu tive com o secretário da época, que era outro, como eu falei, é, vocês vão cobrar? Se vocês forem cobrar, vocês têm que pagar a taxa de tanto pra usar o Adamastor, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o que lá. E aí, eu olhei pra ele e falei, cara, a minha intenção aqui é fazer um evento pra todo mundo. Então, assim, você me deixa livre da taxa que eu não cobro ingresso. Sim. Porque, assim, pra mim, o que eu quero é exatamente que o moleque lá do Pimentas venha até aqui. Se ele tiver que gastar dinheiro, ele vai gastar dinheiro com o ônibus e com a alimentação dele. e vai entrar e se divertir com tudo o que tiver. Essa é a minha intenção. Aí, o cara, o próprio secretário da época, que eu não vou citar nomes pra não causar, né? Problemas. É. O cara me falou assim, meu, você tá doidão, né? Você tá tá louco, né? Fazer de graça, meu. Você sabe que eu não tô investindo nada no seu evento. Você sabe disso, né? Eu falei, lógico que eu sei. Sou eu que tô contratando tudo, então eu sei, cara. Então, como é que você vai bancar esse evento? Eu falei, cara, eu estou fazendo uma aposta. É até ridículo parar pra pensar nisso, né? Eu, um morador da periferia, um dos bairros mais pobres de Guarulhos, eu estou fazendo uma aposta no futuro da cidade de Guarulhos. E o secretário de cultura da época não quis fazer essa mesma aposta, né? Sim. São tradições que a gente vai vivendo no Brasil. Demais, né? Eu tô fazendo uma aposta. Eu sei que essa cidade tem um potencial gigante, ele só não é explorado, mas eu sei que tem. E foi assim, a semana inteira antes do evento, as pessoas me ligando, falam, vamos cancelar, vai dar errado. Cara, Rodrigo, isso é uma loucura, não sei o quê. Eu falei, mano, vamos, vamos que vai dar certo. quando a gente chegou no dia, a fila tava chegando quase no antigo pouco a tempo. Aquelas pessoas na cabeça, né? Nossa, cara! Na cabeça de quem não entende, falam, da onde surgiram essas pessoas? Onde essas pessoas estavam? Onde é que elas estavam antes disso, né? Aí que tá, elas sempre estiveram aqui. Sim. A diferença é que antes não existia nada pra elas na cidade, mas elas sempre estiveram. a diferença é que pela primeira vez elas estavam vendo algo sendo feito pra população de Guarujos, pra elas, direcionado pra elas. Então, assim, o primeiro evento a gente deu oito mil visitantes. Caraca, bicho! Caótico! Caótico! Porque a minha tinha nove pessoas. Nove pessoas. Nossa, velho! Estando com mais ou menos uns dez funcionários, dos funcionários do Adamastor que eles sofreram. Eu tenho que dizer, o pessoal do Adamastor foi 100% com a gente. Eles realmente nos abraçaram ali porque se a gente não tivesse o apoio daqueles caras ali, teria, aquele evento tinha miado fácil, fácil. Porque a gente teve queda de energia, teve que puxar cabo e tudo os caras abraçando, os funcionários e falaram, ó, eu não deveria, eu nem deveria, isso aqui nem é minha função. Mas como eu tô vendo o que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo de coração, eu vou ajudar. E aí o cara contagiou, né? E ajudaram. Fechou junto mesmo, foi uma coisa assim bonita, cara. E a minha equipe também, eu vou falar, os caras deram sangue. Porque hoje a gente faz esse evento, esse mesmo evento a gente faz com 30, 40 pessoas. A gente já chegou a fazer a AGF com 70 pessoas. então, você imagina, como é que 9 pessoas conseguiram dar conta de um evento que é feito por 70. Cada um se dividia em dois, né? Praticamente, pra... E, meu, foi uma loucura, foi uma loucura, porque eu e um amigo meu tinha, a gente tinha acabado de lançar um fanzinho, uma história em quadrinho. E aí uma amiga minha se disponibilizou e falou, Rodrigo, eu tô vendo que vocês estão aí na loucura, me fala onde estão as suas caixas que eu vendo, cara. Fala, deixa comigo que eu vendo. E eu, naquela loucura, atração, horário, beleza, a caixa tá ali, pega. Só que eu nem dei a mínima. Falei, não vai vender nada. Sim, né? As revistas vão encalhar aí, ó, tipo, dane-se, a gente veio aqui pra fazer evento. Porque na minha mente era, ó, eu acreditava no público, mas eu pensei, eles vão chegar durante o dia. Eu não imaginei que todo mundo vai estar na entrada, né? É, vai abrir, vai ter uma fila quilométrica. Não, pra mim, vai ter público, mas vai ser durante o dia. Eu vou ter tempo de fazer a minha mesinha, colocar o meu quadrinho, pedir pra alguém tomar conta. Nada, cara. Começou pra abrir o portão, um monte de gente, o quadrinho ficou lá jogado. Três mil cópias. Lá. Que eu não fiz pra esse evento. Eu vou ser sincero, essas três mil a gente não fez pro evento. A nossa ideia era vender essas três mil durante o ano inteiro. em outros eventos, pela internet, o que fosse. Essa minha amiga, que é até a Vamp, a Luciana Vamp, que ela até depois virou apresentadora do AGF também e tudo mais. Ela pegou, juntou com outras amigas dela e ela vendeu tudo. As três mil. Três, só sobrou, só sobrou, pra falar a verdade, sobrou o que eu tenho em casa hoje, que é umas dez que eu guardo como tipo relíquia e quando vem um amigo aqui e tal, eu ofereço e tal. Caraca, bicho. Chegou, as portas abriram às onze. Quando deu mais ou menos uma hora, ela chegou pra mim e falou, então, Rodrigo, tem outras caixas? Aí eu pensei assim, ela não viu, se não me engano, eram duas caixas. Eu pensei, ela não viu, a outra caixa também era de revistas. Aí eu falei pra ela, não, Luciana, são duas caixas, a outra também é de revista. Ela chegou pra mim e falou, cara, você não tá entendendo, eu já abri as duas caixas, a gente já vendeu tudo. Nossa senhora. Vendeu tudo. Teve lojista que veio com sobra de outros eventos, o cara não fez estoque, o cara, o evento abriu onze horas, uma hora da tarde o cara tava sem mercadoria. Tinha acabado. E aí, e aí, aí me veio a cabeça o que me falaram, você é maluco, né? Pô, evento de graça, vai vir um bando de pobreta, gente sem dinheiro, as pessoas não vão gastar com nada, você é louco, não tem da onde você ter renda. Teve lojista que uma hora da tarde não tinha mercadoria. Nossa, velho. Foi muito bonito porque, tipo, chegava a cara do público, da rua, assim, o cara chegava, o cara com uma mochila, chegava, ô, falaram que você, você é o organizador, tal, tal, tem como eu vender aqui, ó, tem a minha coleção de revista, não sei o quê. Eu falava, cara, senta aí, mano, traz uma mesa pra esse cara. Pô, o cara sentava lá e vendia, mano. Não sabe? velho. Sim. De comunidade mesmo, sabe? De movimento, de união, muito bacana. tipo, não era, realmente, a gente tava fazendo aquilo pela cidade. Não era uma questão assim, ó, isso aqui, eu tô só te dando doce pra mais pra frente cobrar. Tanto é que o AGF continuou gravando. Mesmo 10 anos depois. Não, a gente tava fazendo aquilo pra mostrar, ó, essa cidade tem potencial. O que falta são pessoas se mobilizando por alguma coisa. E aí, esse foi o primeiro AGF, foi um sucesso de público, depois disso só cresceu, depois ganhou dois dias, veio a pandemia, infelizmente, e pausou tudo. E é a realidade que a gente criou até 2019, eram dois modelos do mesmo evento, né? A versão de férias em janeiro, que sempre estava acontecendo, e depois a versão tradicional em setembro, que tem dois dias, sábado e domingo. Cada dia de evento a gente tem uma média ainda de 8, 9 mil visitantes. E o ano de 2013 foi o maior público, e em apenas uma edição, um dia, a gente fez um público de 13 mil visitantes. O Adamassu quase explodiu. Sete, bicho! Um dia suboso. Um dia de chuva foi o maior público da nossa história até hoje. Foi um dia de chuva. Foi... E a gente conseguiu levar pra lá 13 mil visitantes. E aí foi só uma escalada, banda, cada vez mais bandas, cada vez atrações mais conhecidas e mais famosas. E aí talvez agora a gente possa entrar na Seara de como conseguiu essas atrações, etc. Não, agora já faz até mais sentido, né? Porque foi vindo uma escalada de... Pô, cara, porque você já tinha até repertório pra quando fosse falar com essas pessoas, né? Não era mais igual aquele primeiro impacto que não era mais uma aposta, era uma certeza, né? Porque tanto pra feirante, tanto pra, né? Chegar e colar, tipo, meu, ó, tem aqui, a gente tem registro, né? Meu, vai colar mais de 8 mil pessoas, vai colar 13 mil pessoas podem colar no negócio. Mas, meu, muito doido, assim, esse nível de... Essa escalada que deu e o tanto de pessoas que tinham e foi exatamente o que você falou. Onde é que elas estavam? Elas estavam aí em casa e quando elas queriam fazer uma coisa dessas, elas iam pra São Paulo. Elas não tinham isso aqui. Elas tinham que se desobrar em dois. É como eu falei, meu, você mora aqui no Pimenta, você tem que pegar o Armênia que é caro pra caramba, aí tem que pegar o metrô, aí tem que estar preocupado com o horário, você tá longe de casa, você tem que ter um horário pra ir e pra voltar. Meu, você tá em Guarulhos, de Guarulhos, é no quintal da sua casa, pô. Elas sempre queriam isso, mas não tinham aonde ou o que fazer. Você tava esperando um doido, que não é doido, né? Mas uma pessoa fazer essa aposta alta, falar, meu, dá pra fazer, porque, como eu falei, meu, você acordou um dia e foi, mais ou menos foi isso. Eu acordei um dia e, meu, quero fazer um evento de anime aqui em Guarulhos e, meu, você colocar Guarulhos, Guarulhos é uma cidade gigante, imensa, cara. Em Guarulhos, né, por problemas até logísticos, a gente que mora aqui no Pimentas, quando vai pra Guarulhos, que é o centro, às vezes eu demoro duas horas pra chegar no centro de Guarulhos, eu tô em Guarulhos. Sabe? Aí você pega Trevo de Bom Sucesso, aí você pega Dutra, você, sabe, às vezes demora, dependendo do horário de pico, tranquilo, você demora duas horas, do Pimentas até o Adamastor, se for o exemplo, né, de distância. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Você pega Monteiro cheia, aí você pega Dutra cheia, aí você pega o Tribo de Bom Sucesso, você junta tudo isso aí, qualquer coisa, porque o negócio, né, eu até falo, se tiver um taquizumbi aqui, a gente tá ferrado, só tem uma entrada uma cida. Pô, se interditar Dutra ali de zumbi, meu, ferrou. A Dutra e aí, trabalhadores, pô, a gente tá aqui da meiota, fica, mas aí, então, aí você conseguiu, né, cada vez mais, trazer mais gente, né, aí teve o Wendel Bezerra, cara, e como foi, assim, a experiência de você conversar, assim, com ele, cara, porque, assim, creio eu que, assim como eu, você também, fãzão do cara, e tipo, falar, meu, vamos colar lá em barulhos, que tá tendo evento, e como foi a receptividade dele, assim, e esse papo, mais ou menos, como que foi? É que, desde o começo, né, o primeiro AGF, a Melissa, ela foi muito bacana, de ter aceitado participar, só que na segunda edição, em 2013, a gente já trouxe o Elcio Sodré, que é a voz do Shiryu, é a voz do Kakashi, do Naruto, então, é um Kamerider, para os caras mais antigos, então, é uma voz, assim, icônica, e a gente trouxe, muito com ele, a gente trouxe a Tanya Gaidaji, que ela é a Bulma de Dragon Ball, então, assim, já na segunda edição, a gente já levou o susto, assim, tipo, pô, esses caras, são as vozes que eu cresci ouvindo, exatamente, ali já deu aquele impacto, pô, peraí, eu estou trabalhando com as pessoas, que antes eu era fã, né, ali, não que a Melissa, como eu disse, eu acompanhei Sailor Moon, por exemplo, então, quando eu ouvi a voz dela, também, eu cresci com essa voz, ela era jovem, eu nem sei quantos anos ela tinha, quando gravou Sailor Moon, que ela é mais jovem do que eu, tal, mas, assim, a questão do Wendel, foi uma conquista muito grande, porque a gente estava tentando ele, há muito tempo, a gente tinha feito uma tentativa, num evento que a gente fez, no Cocaia, no Clube Eu Segue, a gente fez o Akai Matsuri, a gente tentou levar o Wendels, em 2018, para esse evento, a gente fez toda a conversação, conseguiu alcançar o cara, conseguiu mostrar, não, a gente já faz eventos, a gente tem um público, então, se você vir, vai ser sucesso, tal, 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 não, fechou data, fechou participação, chegou na véspera do evento, o Wendel entra em contato com a Roseli, que é a minha coordenadora, que ajuda a fazer esses contatos com as atrações, e ele chegou para ela e falou, ó, teve um problema, a pessoa que cuida da minha agenda, ela cometeu um erro, no dia do evento de vocês, eu vou estar dentro de um avião, indo para os Estados Unidos. Nossa, cara, que merda, hein? Eu não, eu assim, eu peço desculpas, eu não quero desrespeitar, não é questão de ser evento maior, menor, não tem nada a ver com isso, foi um erro que aconteceu, então, assim, a gente agora faz um pré-acordo, o próximo evento de vocês, vocês me falam que eu vou, participo, mas nesse não tem o que eu fazer, já tirei o meu visto, já está lá liberado, vou fazer a viagem, não vou cancelar. E aí ele fez os trâmites para a gente levar a irmã dele, que é a Úrsula Bezerra, a voz do Goku criança, e do Naruto. Sim. E aí a gente levou, foi um sucesso também, a molecada adorou, o evento aconteceu tranquilamente, quer dizer, tranquilamente, entre aspas, porque foi durante a greve dos caminhoneiros, e a gente se derrubou, foi caótico, para você ter ideia, eu tive que comprar gasolina, lotar o tanque de um carro, para dividir em quatro carros, para levar a equipe para trabalhar. Caraca, velho. Porque quem viveu essa época sabe, você pegava duas, três horas, numa fila de um posto de gasolina, para poder colocar combustível. Era uma loucura. 2018 isso aí, eu acho, né? 2018, exatamente. Foi 2018, é. E aí teve esse problema, e aí a gente virou meio que piada no meio, né? Tipo, porque a gente tem uma certa ironia pela questão dos animendigos, como eu falei, o pessoal tem um certo preconceito com o nome, tem a questão de Guarulhos, que todo mundo zoa, que é interior, é aquele lugarzinho, o povo de São Paulo. Então, tem uma certa malícia dos eventos, eu não digo dos eventos grandes, porque os eventos grandes, tipo, é outra coisa, é outra história. Mas os eventos de médio porte, os eventos menores, eles têm uma certa tiração de sarro com a nossa parte. Então, a gente virou piada no meio, né? Tipo, ah, cara, fala sério, animendigos, vocês acharam mesmo que o Wendell Bezerra ia num evento dos animendigos, né? Tipo, piada mesmo, nunca que isso vai acontecer, cara. Para, né? É, e aí, pra você ter ideia, teve até cara na maior maldade, colocando uns memes no ar, dizendo que a gente pagou ele pra fazer o vídeo dizendo que não ia no evento. Sabe? Caraca. É, rolou umas paradas meio cruéis, assim, tipo, ó, eles não tinham dinheiro pra levar ele, então pagaram só pra ele fazer um vídeo pra fingir que ele ia, tá ligado? Então, assim, rolou. Rolou essas... Caraca. Sim, rolou essas sacanagens. E, infelizmente, tem gente que compra essa ideia, né? Sim. Teve gente do público que falou que a gente fez uma jogada de marketing, que o Wendell nunca foi a proposta, tal. Só que o Wendell é um cara, tipo, que eu só tenho elogios, só tenho elogios a fazer. Porque tudo, tudo que ele se comprometeu com a gente, ele cumpriu. Tudo. Sim. Ele chegou, depois de alguns dias, a assessoria dele já entrou em contato com a gente, já conversou, ó, vamos fazer corretamente, o erro foi nosso, então vamos agora, vamos ver qual é o próximo evento de vocês, tal, tal. Mais pra frente, eu vou falar, se for possível, eu vou falar por que fazer agenda com a gente é complicado, porque, infelizmente, o AGS é sempre uma dúvida, sempre. Não é fácil assim, como vocês imaginam, tipo, todo ano vai ter. Não. Sim. Esse todo ano é uma surra, uma surra. Não é nem uma batalha, porque batalha você ainda tem chance de ganhar. É uma surra. Caraca, bicho. Então, assim, eles tentaram sentar com a gente pra tentar fazer alguma coisa, ainda em 2018, mas como a AGF tava vai, não vai, vai ter, não vai, a conversação com a prefeitura naquela época tava muito complicada, tava muito difícil. Então, eu falei pra eles, ó, segura. Não vamos fechar em 2018, não, porque a coisa tá complicada. Vamos chamar uns dubladores que a gente já é amigo, já tem uma conversação. Se, de repente, precisar adiar, os caras vão levar numa boa. Agora, tentar o Ender pela segunda vez e adiar de novo, vai ficar mal pra ele e vai ficar mal pra gente. Vamos segurar. E aí a gente fechou com ele, assim, ó. Fechou uma data em 2019, eu participo. E aí o AGF aconteceu em 2018, apesar dos problemas, problemas, aconteceu. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que a gente levou o Sérgio Baroli em 2018. Posso estar enganado, porque são muitos nomes, às vezes eu me confundo com as datas. Sim. E aí, terminando o AGF 2018, eu consegui fechar com a educação o espaço do Adam Astor pra fazer a versão de férias em janeiro. Nessa, a gente já ligou pro Ender e falou, é agora, Ender. Você vem nesse e esse evento vai ser gratuito. Então, toda aquela galera que não pôde te ver no Masuri, ela vai ter essa oportunidade porque vai ser de graça. Então, a pessoa não vai ter nem a desculpa de falar assim, ah, eu paguei o ingresso no Matsuri, que o Matsuri tinha um preço simbólico de 10 reais. Acho que era isso, 10, 15 reais. E agora, vou ter que pagar de novo pra ver o Ender. Não, isso aqui é a AGF, meu filho. Você não paga. Aqui é pra todo mundo. E aí, o Ender adorou. Adorou a ideia. Falou, meu, perfeito. Realmente, quem não pôde ver no outro que era pago, mesmo pouco era pago, agora que é gratuito, qualquer pessoa que perdeu pode ver. Qualquer pessoa que pagou no outro vai nele sem pagar nada. E não vai ter desculpa. Só não vai se não quiser. E, meu, o público ficou com a pulga atrás da orelha. Tipo, será que ele vai mesmo? Pô, não sei. E ainda mais aquela turminha da dúvida, Aquela turminha que inventou coisa, né? E teve gente trabalhando na sacanagem nos bastidores, sabe? Eu tento fechar os olhos para essas coisas, mas acontece. Teve gente fazendo questão de espalhar um burburinho, assim, tipo, o Ender vai espalhar de novo. Nossa, quase que torcendo para isso acontecer, né? Achando que ele não vai, não sei o quê. Todo mundo que torce a favor. Eu tenho muitos, o que eu mais tenho são amigos. Eu só consigo fazer o AGF pela quantidade de amigos que eu tenho. Porque as pessoas acham que a equipe deve receber uma fortuna. Tipo, nesses dez anos de eventos, se alguém recebeu cinquenta reais para voltar para casa, foi uma ou duas vezes. Tipo, a maioria das vezes nesses dez anos foram voluntários. Pessoas que realmente deram sangue por uma causa, por algo que elas acreditam que é a fomentação de cultura nesse país. Sim. São artistas que acreditam que apenas se autodivulgando a gente vai chegar a algum lugar. Então, nesse evento de férias de 2019, o Ender tinha avisado, ó, eu vou chegar um pouco antes, porque eu tenho outros compromissos e eu não consigo estar aí uma hora antes, uma hora e meia antes. Não consigo. Então, assim, já deixo avisado que eu vou chegar uma meia hora, uns quarenta minutos antes e tal. E aí, todo mundo já ficou assim, ó, tudo bem. começou a escorrer aquele suor, olhava no relógio, mandava no rádio na segurança, e falou, e aí? E aí, o Ender já chegou? Não, não chegou ninguém. Aquela ansiedade monstra, hein? Nessa, rolou uma confusão lá fora, porque sempre tem, o evento é grande, sempre tem um probleminha aqui e ali. E não era nada, assim, que eu queira esconder, assim, meu Deus, saiu uma porradaria, não, não foi uma coisa boba. Tinha uns caras tentando vender os produtos na porta do evento e eles se estranharam com os meus seguranças, porque os seguranças entenderam que, pô, os caras vendendo na porta vão estar atrapalhando o pessoal que vendia lá dentro. Sim. Normal. Eu cheguei e falei, mano, deixa os caras vender, eu só não quero que eu fique atrapalhando o público, aquele cara chato que puxa a pessoa no braço, não sei o quê. Meu, mas deixa os caras vender. O evento não é pra isso, deixa os caras ganharem os deles, não sei o quê, não sei o quê lá. Resolvemos. Só que nessa, sabe, confusão não se termina em cinco minutos. Fica um aqui, um lá, tá, tá. Nessa, eu atendo, toca meu telefone, eu atendo, e aí o cara me diz, oi, você é o Rodrigo? Aí eu, como eu estava tentando resolver lá a briga, eu nem me toquei, eu sou eu assim. É, eu não me toquei na voz, não me toquei na entonação, porque ele estava falando normalmente, uma entonação normal dele. Então, na hora, não me veio a cabeça no... Coordenador do Anime Guarulhos Festival, oi, eu sou o Wendel Bezerra. Eu, cara... eita... Deu uma trava, assim... Tinha esquecido já, até, né? Aí eu falei assim, ó, só eu sim, Wendel, só um minuto. Aí eu tirei o microfone, eu vim pro segurança, falei, cara, segurança, eu tô conversando com o Goku, cara. Tamanha alegria, né? Tipo, me deu, sabe, baixou a criança naquele momento. E, nossa... Tipo, cara, eu tô conversando com uma voz que eu escutei a minha juventude inteira, cara. Inacreditável isso, a confusão deixou de existir, nem lembrava mais... Não tinha mais importância. Eu falei, ô, Wendel, me lembro, tal. Porque, assim, ele tenta... Assim, eu não sou a comunicação das atrações durante os eventos. Existem outras pessoas, outras duas pessoas responsáveis, mas, por algum problema técnico, ele não tinha conseguido falar com essas pessoas. E aí, por sorte, a Roseli, a minha coordenadora, tinha deixado o meu número como última opção. E aí, ele me ligou, falando, ó, eu tô tentando falar com a sua equipe, não tô conseguindo, e eu não conheço Guarulhos, eu tô tentando chegar aqui, tal, tal, gostaria que me explicasse como eu chego aí no evento. Aí, explicando, explicando, eu recebi ele logo porque ele chegou de carro, tipo, entrei no carro dele e falei, ó, vamos lá que eu vou te guiar onde é o lugar certo pra estacionar, e aí, nessa criança, tipo, ó, a criança, o Edu Bezerra, ó, eu vejo o canal do YouTube, cara, meu, eu vou na CCXP, é ele que fala no microfone, tal, sabe? E eu me segurando pra não ficar a tietagem chata, né? Exato, né? Vai querendo, né? Mas os olhos brilhando, assim, tal. E aí, ele conversando comigo, tipo, ó, Rodrigo, vamos fazer certinho no horário, porque eu tenho outros compromissos no meu estúdio, ainda hoje eu vou gravar, tá ligado? Então, assim, eu não vou apressar nada, vamos fazer no tempo que a gente combinou, tudo mais, tá? Sem confusão, vamos tentar cumprir o horário mais certinho possível. Eu falei, o Edu, fica tranquilo que o nosso horário também aqui no Teatro Limitado, então a gente faz tudo no horário, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Só que tudo que eu combinei com ele, e como eu disse, o cara 100% cumpriu tudo, o que eu combinei com ele era o seguinte, entra no palco, se apresenta durante tanto tempo, depois tira foto com a galera tanto tempo e vai embora. Normal, combinado. Não pedi divulgação nas redes dele, né? Porque logicamente eu entendo que o cara tem uma rede social gigantesca, então existe um preço. tipo, ah, deve pagar pra galera. Ninguém vai fazer de graça numa divulgação do evento, tal, tal. Tipo, porque, creio não, essa é uma publicação, uma divulgação, né? Então, não pedi nada fora do contexto, né? Falei, ó, fica tranquilo, levei o cara até o camarim, tal, tal, ele foi esperando. Como você disse, a gente preparou um vídeo especial de contagem regressiva pra ele. Quem preparou foi até o Irã, que é o meu coordenador de vídeo, ele faz todas as chamadas, capa do canal, vídeo, etc. E aí ele preparou junto com o nosso apresentador de palco, que é o Eric Vices, que é dublador também, preparou essa chamada e o Diego, que foi no som lá, que preparou tudo e soltou. Só que a gente já fazia isso, já fazia uns dois eventos. Só que sempre foi tranquilo. Tipo, faz lá a contagem, galera, tal, tal, só pra alegrar. nada fora do normal. Só que o Wendel foi cara, inexplicável. Aquele teatro tremia conforme a contagem. Tipo, cinco, quatro, o pessoal batia o pé no céu. Cara, e aí, eu, na hora, eu fiquei empolgado, me emocionei, cumprimentei todo mundo. É isso, cara, é isso, é essa energia que a gente quer. quando eu fui ver um cara esbarra no meu ombro e eu vou olhar, era o próprio Wendel Bezerra com o celular fazendo uma live pro Instagram dele. Puta merda, cara. Ele se emocionou com a coisa. E ele, por conta, eu não pedi nada, por conta própria, ele, tipo, ó, galera, eu tô aqui, ó, nos meus stories aqui, tô em Guarulhos, olha só o que tá acontecendo nesse evento aqui, e a contagem. Quando ele entrou no palco e teve aquela explosão, cara, e a gente olhou um pro outro, a equipe falou, é isso, cara, é isso. É isso aí. É essa emoção. Todos os caminhos levaram a isso. Tipo, até hoje, todo sofrimento, todo dinheiro gasto, todos os prejuízos que a gente tomou, tiração de sarro, tá aí, cara, tipo, a gente entregou emoção pras pessoas. Quantos desses garotos teriam a oportunidade de conhecer o Engel de perto durante sua vida inteira? Exatamente. Então, assim, ali foi realmente o momento de ápice. Sempre, um momento marcante com o Gilberto Baroli também, que aconteceu no palco do AGF, foi que a gente abre uma sessão de perguntas pro público, né, conversar com o artista. Quando chegou um garoto, um garoto não, já era um adulto e tal, e abriu a pergunta pra ele, ele falou, eu não quero fazer pergunta nenhuma, eu só quero pedir pra dar um abraço no Baroli, porque ele marcou a minha vida. Tipo, ele foi o meu companheiro, eu era sozinho em casa. Quem era meu companheiro eram os Cavaleiros do Zodíaco, era a voz desse cara. Nossa, cara. era um adulto chorando, eu não tô exagerando, quem testemunhou isso, se eu não me engano, minha memória pras datas é meio ruim, mas se eu não me engano foi em 2000. O cara, em lágrimas, falou, eu não quero nada, eu não quero autógrafo, não, eu quero só poder abraçar esse cara, que esse cara foi meu companheiro, esse cara foi meu amigo durante a minha infância. E o cara chorando foi abraçar, e o próprio Gilberto também emocionado, abraçou o cara e o público foi aos prantos, porque é isso, cara, é isso. Muitas vezes as pessoas não entendem as dificuldades que uma população periférica, uma população de baixa renda, pobre, favelada, o termo que as pessoas queiram usar, elas não entendem qual é a necessidade dessas pessoas. tipo, ah, se der dinheiro, resolve? Talvez não. Sim. Então, o que você quer? Você quer atenção? Quer que eu te dê atenção? Eu te dou atenção. Talvez não seja só isso. O que roubam das pessoas que vivem em sistema pobreza, que vivem numa situação de vida onde ela não sabe o que vai comer à noite ou na próxima refeição, é que você tirou a esperança dessa pessoa. Essa pessoa, ela já não acredita num amanhã. E ali, muita gente fala, mas isso é coisa de criança, cara. Vocês são adultos, tipo... Sim. É, costumo escutar isso bastante também. E a pessoa não entende que ali, dentro daquele adulto, está uma criança que muitas vezes sofreu o diabo naquela infância. e se você está trazendo um segundo de esperança, um minutinho de esperança para essa pessoa, muitas vezes você vai mudar a cabeça dela para sempre. Porque é exatamente isso que falta. Para muitas pessoas falta esperança. É muito fácil você falar, ah, fulano de tal, ele cata latinha na rua, sabe por quê? Porque ele não estudou. Se ele tivesse estudado, ele não estava naquela situação. Só que é muito fácil jogar uma frase dessa. Só que você vai estudar a fundo a vida da pessoa, você não sabe que essa pessoa nunca teve paz, nunca teve uma mãe, nunca teve ninguém para falar que existe um amanhã. Ela só sabe o que é hoje. E o hoje é o que tem disponível. Não existe vou fazer uma faculdade, não existe vou ter uma profissão. Isso não existe. O que existe é o hoje. o que é o hoje? Catar pedregulho aí de construção? Catar latinha? É isso que eu vou fazer porque eu tenho... A única coisa que restou na minha vida é o hoje. E momentos como esse, aberturas para uma população de baixa renda, como o AGF, como outras iniciativas podem fazer, é trazer esperança para essas pessoas. É ver que assim, eu que estava lá sozinho na minha infância, sem nada, sem ter esperança de nada, hoje eu estou com o meu maior ídolo. Se hoje eu saí do nada e cheguei numa pessoa que eu admirei a minha vida inteira e todo lado dela, o que me impede de fazer qualquer outra coisa? Exatamente. E é isso que muitas vezes passa despercebido. Tipo, que muitas vezes você só precisa isso, despertar esperança nas pessoas. e não é falsa esperança, é o contrário, é uma abertura de caminho que muitas vezes durante a vida dessas pessoas só foram fechadas. Fechadas, fechadas, fechadas. Eu não vivo de eventos. Tipo, o evento, o AGF até hoje só trouxe prejuízo para a minha vida. Eu só perdi dinheiro para fazer esse evento. Então, assim, se eu não fizer esse ano, não faz diferença nenhuma para mim financeiramente. Sim. Vai fazer para a cidade, vai fazer para as pessoas, vai fazer para os artistas, que vai perder o ambiente de divulgação, o ambiente de proliferação de culturas e de exatamente um espaço para a juventude estar lá junta e ter a sua alegria do dia, o seu momento de lazer, de entretenimento e muitas vezes o seu momento de despertar os olhos e pensar espera, eu também posso. esse cara está falando aí que acordou de manhã no bairro dos Pimentas e junto com cinco amigos falou, vamos fazer eventos e chegou nisso aqui, ele trouxe o Wendel Bezerra, esse mesmo cara do Pimentas lá. Meu, se ele sem nada conseguiu, por que eu também não posso? Então, é essa a importância que muitas vezes passa batido. Para muitos é só um evento de cultura pop, é só entretenimento, mas para muitos, para muitos jovens, para muitas crianças pode ser uma mudança de chave, uma mudança de vida. Poxa, é isso, é muito isso mesmo, cara. Minha profissão, eu sou desenhista, a minha vida inteira, eu escutei que não era para mim. Escutei de gente próxima, de parentes, de amigos, tipo, cara, isso é dinheiro, fica, não caiu, beleza, você é dinheiro, você não pertence a esse ambiente. e o que eu levei para a minha profissão é o que eu levo para os mesmos direitos de estar onde a gente quiser. Basta esforço e determinação e isso não vai faltar, isso é o que a gente tem de melhor. Então, eu quero estar aqui e é isso que eu quero fazer. Isso foi a minha profissão a vida inteira e muito por sorte, não vou negar que a sorte esteve presente, mas eu viajei a esse país, como dizem isso, fui contratado por empresas que jamais alguém poderia imaginar que, pô, o cara da periferia de Guarulhos saiu daqui sem nada, sem estudo e tal e chegou nessa empresa e eu trabalhei para os carros. Então, assim, quando surgiu a AGF eu falei, é a mesma coisa, só está mudando os meios. As mesmas pessoas que estão falando para a gente que não dá, que é impossível, a gente vai mostrar que não. A gente vai mostrar que é o nosso direito. Uma das coisas mais cruéis que a gente ouviu fazendo a AGF foi o seguinte, vocês não são do Pimentas? Faz evento lá, faz. O que vocês querem fazer? Oi, vocês não pertencem a esse lugar, volta para onde... Não tem um céu lá? Vai lá, faz lá, cara. Aqui não, né? Aqui, ó, nesse teatro vem o Antônio Fagundes. Antônio Fagundes já veio nesse teatro. O que vocês querem aqui, cara? Faz lá. E a gente teve que escutar esse tipo de coisa. E a gente bate o pé e insiste. Não. A gente quer fazer evento na periferia. Lógico que a gente quer. Lindo, maravilhoso. Já fizemos dois animacéus aqui no Pimentas. Sucesso de público. Tem até uma história muito bonita que eu já contei em outro podcast, mas se precisar eu repito aqui que é um símbolo. mas, assim, a gente quer o Adamastor exatamente porque é no centro da cidade. É no coração da cidade. Porque a gente quer todo mundo lá. Não importa de onde você vem. Eu não quero ser rico. Tipo, muita gente fala, mas você é besta, hein, cara? Muito playboy vai no seu evento. Não importa. Ele vai consumir os artistas. Sim. Ele vai comprar o jibizinho do desenho que eu estou levando. Ele vai comprar o produto do artesão que eu estou levando. Ele vai lá comprar a camiseta do Luan. Eu quero que ele venha e sente-se ao lado dos maiores. Para ele falar, caramba, olha onde eu estou. Olha com quem eu estou. E o que me impede de ir em frente, então? Essa é a principal mensagem. A gente veio muito dessa coisa do movimento punk mesmo. Faça você mesmo. Não espere que os outros façam por você. Faça você mesmo. E podem bater, podem falar o que for. Lá em frente. É muito incrível isso, porque eu acho que essa questão na... Acho que tem bastante também da questão da representatividade, né, cara? Porque a gente, querendo ou não, a gente se vê com pessoas que têm um propósito parecido e pessoas parecidas com a gente, inclusive. Acho que você é uma pessoa que é um grande exemplo, porque foi o que você falou. Meu, o cara que veio do nada conseguiu fazer o que foi o maior evento pop de Guarulhos, que nunca soube de algum outro que já existiu dessa magnitude e de que teve. E é isso. Tipo, meu, você conseguiu fazer sem recurso, sem nada, o que impede, sabe, você passar o bastão para a nova geração para alguém chegar e continuar o seu trampo, tá ligado? Porque, sabe, você não vai poder fazer isso para sempre, saca? Fazer algo maior. Ou fazer, ou fazer, e assim, e ainda tem você como exemplo e chegar, meu, eu quero fazer, como é que eu faço? Você vai chegar e falar, mano, eu já passei o caminho das pedras, eu sei mais ou menos e você não tinha ninguém para falar isso para você. Assim, você tinha a experiência da musical e tudo mais, mas eu acho que isso é muito importante porque é a representatividade, né, cara? Meu, um cara negro lá do Pimentas vem e consegue fazer uma parada dessa que ninguém nem tinha tentado, que era para o secretário ter ao menos tentado e é o cara que estava te desincentivando, na verdade. Sabe, ajuda zero, ajuda nenhuma e eu vejo isso é mais ou menos o que eu tento fazer aqui no meu canal também, saca, cara? Porque assim, eu, um cara negro aqui do Pimentas, porque hoje em dia você tem um canal no YouTube e tentar viver disso, meu, é o novo jogador de futebol, né? Muita gente tenta e sabe que é a dificuldade, é muito difícil, mas eu vejo, cara, que... Barreiro, cara, e todo dia eu penso, cara, eu vou desistir, cara, não dá, isso talvez não é para mim, mas, meu, assim, eu estou focado 100% nisso, é isso que eu quero para mim e eu quero muito também, cara, porque para mim pesa essa questão de... Para eu conseguir desenvolver meus conteúdos, eu tenho que ter referências de outras pessoas, né? E aí eu vejo que não tem tantos negros que fazem o que eu faço. Um negro de canal pop grande, saca? Aí quando eu vou ver, aí tipo, meu, é o Peter Jordan, é o Thiago Romariz, é os caras, tipo, meu, os caras brancão, saca? E aí eu não tenho um cara, tipo, meu, o cara assim que eu tenho mais que eu vejo, que é parecido é o Load, né, do canal da Load Comics, mas tem pouquíssimos, cara, tipo assim, é, foi para o Melete, saiu e tudo mais, assim, e eu não tenho ninguém, e, cara, talvez eu, eu penso, talvez eu possa ser essa pessoa que seja referência para alguém que quer começar, e é muito disso que você também coloca, tipo, meu, se você for esperar ter o melhor equipamento, se você for esperar ter, assim, não estou falando para fazer de qualquer jeito, mas, meu, você tem que começar com o que você tem, você só vai melhorar depois que você começar, ninguém melhora do nada, vou começar, vou começar ótimo, então eu disse aqui para você, os primeiros foram os mais difíceis de fazer, e ali você errou para caralho, com certeza, e aprendeu o que, o que era para não fazer, para no próximo, meu, já no próximo não vou fazer isso, e aí vai melhorando, e vai tendo equipamento melhor, e é consecutivo, tem tanta gente que, as pessoas colocam mais empecilhos, mais barreira do que, tenta achar soluções, saca, e fica nessa, meu, e tipo assim, aí quando, né, eu comecei aqui no canal, eu falei, cara, eu quero conversar com umas pessoas chave de Guarulhos, porque, agora tipo, esse movimento podcast, até que está em Guarulhos, ele está crescendo bastante, tem alguns podcasts muito legais, né, só que, né, também já, muito bem estruturados e tudo, eu até falei, meu, eu vou esperar, até eu ter um estúdio, até eu ter, eu falei, cara, não, vou ligar meu webcam, colocar meu headphone, e vai pela internet, é o que dá para fazer agora, e eu vou continuar fazendo, claro, no futuro, eu quero ter uma puta de uma estrutura, e conseguir fazer, mas se não dá, eu faço do jeito que dá, alcanço poucas pessoas, alcanço, mas, cara, é muito gratificante, porque ninguém vê os bastidores, né, os corres que a gente faz por trás, vê tudo pronto, vê tudo pronto, e vê tudo uma maravilha, e aí, meu, não sabe o que que é, cara, esses negócios, eu creio que para você também deve ser muito parecido, o cansaço físico, você dorme, você deita, passa, mas o mental, cara, você tem que ter um mental tão bem trabalhado, porque, é tanta gente contra, é tanta gente, ah, você faz o que, eu falo, poxa, eu faço vídeo de YouTube, e aí, olha o cara lá, 30 e poucos anos, falando de desenho no YouTube, falando de filme, tipo, cara, vai ter um trabalho de verdade, sabe, vai, e você tem que aceitar essas críticas, e, e muitas vezes, isso é o que incentiva também, igual do cara lá, mano, você vai fazer aqui, vai você falar eco, e meia dúzia de criança correndo, e você, mano, eu sou para o cara que tinha 8 mil negros, para você colocar lá dentro, saca, então, assim, eu acho muito louco esse trampo que você faz, esse negócio que, que você, que a gente, né, tenta sempre trazer, para o Barrio dos Pimentas, para Guarulhos, e, para a vida em si, cara, para a vida, é um ensinamento para a vida, é, porque, cara, é muito disso, porque, é muito legal quando está o produto, quando está pronto, né, mas, cara, o perrengue que é até ficar pronto, cara, é, é como, você pega um filho, é um filho do zero, né, você pega, para quando, quando está pronto, é uma delícia, nossa, cara, quando eu termino de editar, meu, porque, meu, aí tem que pegar, aí tem que fazer roteiro, aí tem que gravar, aí tem que fazer um monte de coisa, meu, quando eu termino que eu edito, que ele está pronto, nossa, que alegria, mas o que passou antes, cara, só a gente sabe o que que é, só quem faz ali o negócio, sabe, mas é tão gratificante quando termina, tipo, meu, puto, eu faço um vídeo, aí esses dias, cara, eu fiquei tão feliz que eu fiz um vídeo, sobre um filme, e aí um cara veio, começou a comentar, comecei a conversar com ele, eu falei, ah, mano, o cara deve ser daqui, barulhos, né, alguma coisa, mano, o cara é lá do Paraná, tá ligado, e eu troquei ideia com ele, ele catou e falou, meu, mas, aí eu falei, ah, cara, quando é que você vai assistir os filmes, acho que já está nas salas do cinema, né, aí ele falou, não, aqui não chega nem tão cedo, eu falei, como assim não chega tão cedo, ele falou, ah, eu sou aqui do Paraná, tipo, saca, mano, meu vídeo chegou no cara do Paraná, e o cara, mó felizão, comentando, e é isso que, essas pequenas doses de incentivo que você vê, igual você fala, meu, e do evento também, em si, acho que já deve, já deve, também muita gente, eu acho, que nunca tinha ido ao evento na vida desse tipo, porque, meu, para você ir no evento, é muito caro, é muito longe, e essa lotação de pessoas que teve, tenho certeza que mais da metade, nunca tinha ido em um, e nem sabia como que era, e saca, ainda mais no começo, que você fazia mais de boca a boca ainda, né? Isso é uma coisa importante, que até tem a ver com essa, essa rixa que se criou, entre o AGF e eventos de médio porte, sabe? Mas, até, só voltando um trechinho antes do que você estava falando, é, sobre o que você falou, muitas vezes, fazer de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, às vezes, é importante, mas, o fazer de qualquer jeito, pelo menos, faça, nesse qualquer jeito, o seu melhor. Exato. Porque, muita gente não entende, quem, eu não gosto da palavra privilegiado, né? Mas, por exemplo, um cara de classe média alta, ele tem a vida dele pré-agendada, quer ele goste, ou não. vai estudar no colégio bom, chegar na adolescência, vai fazer o cursinho para passar na melhor faculdade, entrou na melhor faculdade, vai buscar uma vaga no mercado de trabalho tal. Está pré-assinado isso. Ele pode tentar fugir, pode tentar fazer do jeito dele, etc., mas ele tem esse pré-caminho agendado para ir lá na frente. Um cara da periferia, pobre, não vou nem colocar a etnia na questão, porque muita gente acha que isso é mimimi, mas a gente sabe que não é, mas tudo bem, vamos deixar a etnia de forma. Sim. Quando você é pobre, tudo é contra você sair fora da sobrevivência. Tudo. Tipo, ah, mas eu não quero estudar na... Não, é essa escola que tem. Ah, mas eu não gosto desse curso, eu não quero fazer isso da minha vida. Não, não, mas vai fazer sim, que é isso que dá emprego. Não, não vai inventar, não. Não. O que dá emprego é isso aqui. Quando termina o colégio, ah, não vai tentar fazer o ENEM. Não quero saber. Não é a questão só dos pais. Tudo ao seu redor. Sua namorada vai te falar isso, o teu vizinho vai te falar, o dono do boteco. Todo mundo vai olhar para a tua cara e falar, ah, isso não dá certo, isso não pode, isso não dá, não adianta, isso não dá dinheiro, tu vai passar fome, tu vai passar necessidade. A questão é, você vai viver por si ou pelos outros? Se você aceita viver pelos outros, tranquilo, cara, tranquilo. Só que no dia que a vida cobrar o preço dela e te perguntar o que você fez e você virar para ela e falar, nada, porque eu só fiz o que os outros quiseram, aí tu não tem direito de reclamar. Agora, a minha linha de pensamento é simples. Eu, se amanhã o AGF deixa de existir, as pessoas podem virar para mim e falar, caramba, Rodrigo, você fracassou, 10 anos de AGF e agora acabou tudo. Oh, cara, que fracasso. Só que eu não entendo dessa maneira, eu entendo que foram 10 anos levantando o evento mais importante de cultura jovem que a cidade de Guarulhos já teve. Quem fez isso? Quem já fez? Eu friso isso com os meus garotos, porque muitas vezes um garoto que trabalha comigo, ele vai passar o evento inteiro olhando para uma parede. E ele muitas vezes fica frustrado, porque ele pensa, caramba, eu podia estar vendo o dublador e eu estou aqui olhando para essa parede. Sim. Só que ele não entende que se ele não estiver naquela parede, pode acontecer um acidente e o evento inteiro parar. Então, ele é a minha peça mais importante naquela parede. Então, no futuro, quando esse garoto for mais velho, ele pode bater no peito e falar, eu fazia o AGF. Você sabe o que é o AGF? Não, não sabe? Guarulhos nem sempre foi esse marasmo. Antigamente, quando eu era jovem, a gente fazia um evento tal, tal, tal. Então, é uma coisa que ninguém tira mais. É um momento, quando chegar o fim, você vai olhar para trás e vai te perguntar, o que você fez da sua vida? E você vai poder falar, eu fiz o que eu quis. E o resultado é esse. As pessoas querem medir sucesso por dinheiro, tipo, por bens materiais. só que quantos caras milionários se suicidam todos os dias? Se matam. Significa nada, né? Vidas frustradas. Você pega vários desses youtubers, chega no auge, o cara fala uma merda tremenda e pum, tudo desaba na cabeça dele. Acabou. E o cara, se o cara não tiver estrutura, ele vai junto. Vai junto. A questão é, tipo, o que importa é o que você realizou, é o que você fez. Ah, mas, cara, você teve que parar. Tudo bem, mas eu fiz. E você? Você fez ou fizeram para você? A minha estrada foi, como você falou, foi cheia de erros. Nossa, tem erros que eu olho para trás. Hoje eu dou risada. Eu falei, que idiota. Como é que alguém pode ser tão burro de tentar fazer desse jeito? Só que era o que eu tinha. Era o que era possível. E aconteceu. E vamos em frente. Aprendeu, faz melhor. Faz direito. Então, para a molecada que está com um pouco de receio de se arriscar, de meter as caras, para para pensar um pouco nisso. Tipo, você é agora. Você tem esse momento para errar. Será que... quando você tivesse seus 80, sabe? Se arrisca e se der errado, o mínimo que você vai ter é uma boa história para contar. Tipo, gente, uma vez eu tentei fazer tal coisa. Não deu certo, mas foi super divertido. Eu e minha turma, nossa, a gente ria para caramba. Foi muito louco. Aprendi coisa para caramba. Levei para a minha vida inteira. Ou chega lá e fala, e aí? Você tentou? Ah, não. Eu tive medo. Eu tive receio. Ah, eu preferi nem fazer, nem tentar. E aí, você vai viver eternamente com essa dúvida na cabeça. E se eu tivesse? E se eu tivesse tentado? Se eu fizesse? Então, não use parâmetros de sucesso, tipo, milhões de seguidores, dinheiro, fama, ser conhecido. Essa não é a questão. A questão é você. É o seu realizar. Tipo, eu conheço vários caras que têm canais pequenos há 10 anos e os caras são super felizes. Tem cara que tem o trampo lá da firma dele para manter as contas de dia e o canal dele é o prazer do cara. E, tipo, tá ótimo. Ah, são lá as suas 500 mil, as mil pessoas que assistem os vídeos do cara, mas é o público dele. Tipo, é a realidade dele e tá ótimo. É que, hoje em dia, a internet tomou proporções que a gente, tipo, viaja, mas, meu, mil pessoas é gente pra caramba. Tipo, cem pessoas te assistindo. Cem pessoas te assistindo é uma loucura, cara. é só você parar pra pensar. Cem pessoas no portão da tua casa esperando você sair pra ouvir você falar. Imagina. Se isso acontecesse na vida real, você ia se sentir Jesus Cristo. Falar, caraca, que poder de atração é esse que eu tenho que cem pessoas estão na porta da minha casa? Eu nem conheço cem pessoas, tipo, se for ver bem, tá ligado? Tipo, eu não falo com cem pessoas do meu dia a dia. E às vezes as pessoas tristes vêm falar comigo, caramba, Rodrigo, eu lancei um vídeo e só cem pessoas assistiram. Cara! Poxa, cem pessoas, cara. Como assim, cara? Você sabe o que são cem pessoas, mano? Quando a gente fez as nossas primeiras mangatecas, iam setenta, oitenta pessoas e a gente saía se abraçando falando, meu Deus! Oitenta pessoas! Inacreditável! Tipo, setenta pessoas vieram! Não acredito, meu! Nós somos o pop, nós somos popstars, nós somos rockstars. E aí tem gente que reclama que acha que isso é pouco, né? Ah, só oitenta, só setenta. Cara! E a questão do comparativo, parar um pouco e raciocinar, cara. Meu, nem todo mundo é Albert Einstein. Nem todo mundo é Elvis Presley. Nem todo mundo é Chuck Berry. Então, tipo, cara, o importante é realizar. Ah, mas só deu esse alcance. Mas deu. Realize, cara. Eu garanto pra você, garanto pra você que não importa o que for o resultado, você vai ser muito mais feliz do que você desistir e no futuro ficar se lamentando de não ter feito. Garanto pra você que é o melhor caminho. Fazer e não importa o resultado que deu, você fez, foi uma manifestação sua, faz parte da sua história, é algo que você vai carregar e vai poder contar pras pessoas. Muito diferente de não ter nada. De você olhar pra trás e o seu passado ter uma página em branco, porque só seguir o caminho que as pessoas apresentaram pra você e você aceitou. Não importa se você é branco, preto, pobre, rico, faça. Não se limite pelo que os outros querem. E eu nem sei qual era a pergunta antes. Me perdi aqui. Não, cara, agora eu não, eu tô, eu tô, poxa, cara, é muito louco, né? Que não, a gente começou, porque, mas tem tudo a ver, né, cara? Porque assim, né, a gente, né, fala sobre eventos e tudo mais, mas é isso, cara, meu, porque eu acho que uma coisa mal feita, digamos, mal feita, que você faz, você fala, putz, como uma porcaria, é mil vezes melhor do que só uma ideia que você não tira do papel. Porque essa ideia nunca saiu, e pelo menos você, é o que você falou, meu, no mínimo você tem uma história pra contar, poxa, cara, uma vez eu tentei fazer uma parada, não deu certo. Você sabe que não deu certo, mas você tentou, meu. Nossa, cara, eu converso isso muito com muitos amigos meus, com, saca, tipo, e a experiência que você cria. Exato, e, cara, eu acredito tanto nessas paradas, assim, tipo, que o universo começa a conspirar seu favor quando você se esforça pra fazer o que você gosta de bom coração, saca? Tipo, meu, aí você começa a conhecer exatamente pessoas, vai dar muito trabalho, vai ter muita gente ruim no meio do caminho, vai, talvez até mais gente ruim do que gente boa, infelizmente, mas, cara, essa coisa que, tipo, meu, aí você vai, do nada, você vai conhecer um cara que, putz, o cara vai te ajudar em fazer não sei o quê, e você, às vezes, você até muda seu ciclo de amizades em relação a isso, porque você tá focado nisso pra fazer, e o prazer, cara, e o pagamento, por muitas vezes, é isso, é você ter essa, pra você, tipo, cara, sabe, tipo, você vê o moleque lá, todo simplão, entrando no seu evento com um sorriso no rosto, vendo o Wendell Bezerra, que ele nunca ia, provavelmente, meu, se não fosse nesse evento, eu nunca vi antes, e provavelmente, acho que eu não vou ver de novo, tão cedo, o Wendell Bezerra, porque é uma coisa muito longe pra mim, e um cara daqui do Pimentas que me proporcionou é poder ter ido ver ele aqui perto da minha casa, cara, isso é muito, muito, muito incrível, cara, mano, eu, né, Puta, Rodrigo, já te admirava pra caramba, e agora ainda, né, sempre, assim, se conheci de vista e tudo mais, viando os eventos, a gente nunca parou pra conversar assim, mas parando agora, poxa, cara, só tenho a agradecer você, tudo que você representa pra Guarulhos, e das coisas que você fez, e inclusive até queria perguntar, não sei se você pode responder, ou se dá pra responder agora, né, porque, né, infelizmente o evento teve que parar devido à pandemia, mas creio eu que acho que, assim, não afetou, digamos, acho que financeiramente, digamos, porque realmente era do bolso, você e sua equipe, creio que era do bolso, é, então, aí vocês não teve, então, porque teve alguns, muitos lugares, que, né, que as pessoas realmente afetou, a pessoa no bolso, e tudo mais, então, mas, querendo ou não, vocês tiveram que parar, porque não tinha como, que o mundo tava parado, as coisas tudo estavam paradas, agora, voltando aos poucos, acho que São Paulo é um exemplo muito bom, que, pelo menos a maioria das pessoas, foram bem adeptas à questão da vacinação, dos cuidados, quando era pra ter tomado, então, a gente vê que muito lugar de Guarulhos, de São Paulo, tá voltando, já, muitos lugares, até, inclusive, sem máscara, lugar fechado e tudo mais, você tem alguma previsão, de um futuro próximo, de volta do AGF, ou algo, algum evento, alguma coisa parecida, ou é uma coisa que, ah, não, só o tempo vai poder dizer, ou já tem alguma coisa em mente, e aguardem, novidades, que, em breve, vocês vão ficar sabendo. Não, eu, 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 eu vou falar, eu vou falar, vai ser até, tem um pouco polêmico que eu vou falar, mas eu vou falar, mas eu só, novamente, eu só, não gosto de deixar a coisa, as pessoas não têm essa linha de pensamento, é uma coisa muito minha mesmo, é uma coisa que vem da, do aprendizado que eu tive de vida, é, a gente gosta muito de se comparar, a determinadas pessoas, a determinados resultados, etc, e muitas vezes, a gente não vai alcançar, aquele sucesso, aquele objetivo, que tal pessoa alcançou, e isso causa muita frustração nas pessoas, tipo, desânimo, tipo, caramba, eu nunca vou ser como fulano, e falta compreensão exatamente que você não é fulano, você é a sua história, você é o seu compromisso, da sua arte, do seu serviço, do seu trabalho, só que muita coisa que passa despercebido, e que ajudou a fazer do AGF um sucesso, foi exatamente o que eu sempre levei em conta, que foi a estrada percorrida por pessoas antes, eu só alcancei aonde eu estou hoje, porque eu conheci o meu amigo Fábio Exalto no passado, infelizmente ele já faleceu, ele faleceu durante as prévias do AGF 2012, ele até iria voltar a ter convívio comigo, que coincidiu da gente conversar, e eu convidei ele para tomar conta da parte musical do evento, então pela experiência que ele tinha de festivais de rock, ele ia cuidar das bandas, e ele faleceu semanas antes do evento, num acidente de morte, só que tudo que esse cara construiu, e as pessoas imaginam que morreu com ele, não morreu com ele, estão comigo hoje, o sucesso do AGF, é graças ao que o Fábio construiu lá, e tudo que o AGF cresceu hoje, não veio de mim, veio de toda a minha equipe, que foi aprendendo evento a evento, a poder melhorar o trabalho, pessoa por pessoa, eu tenho amigos desenhistas, que a gente convive desde criança, nós fomos evoluindo na profissão juntos, o sonho sendo conjunto, tipo, nós queremos ser desenhistas, um desses meus amigos chegou a Marvel Comics, hoje ele tem contrato de exclusividade com a Image, Image Comics, para quem não conhece, a Image Comics é dona do Spawn, por exemplo, para quem gosta de quadrinhos vai saber o personagem, Spawn, então assim, é a terceira maior editora dos Estados Unidos, esse meu amigo Felipe Watanabe, ele é desenhista exclusivo da editora, e ele está lançando uma história em quadrinho própria, nos Estados Unidos agora, já deve estar no sétimo número, Ordinary Gods é o nome da história, quando o Watanabe chegou na Marvel Comics a primeira vez, quando ele fechou um título, eu conversei, no grupo dos amigos, eu conversei, caramba, nós chegamos, sim, e muita gente não se tocou, tipo, nós? Não, quem conseguiu foi o Watanabe, Rodrigo, você está se achando, né cara? Como assim, nós? Não, foi o esforço do Watanabe, ele chegou, não cara, você não está entendendo, tipo, o sonho que eram de muitos, chegou através dele, exatamente, eu posso morrer hoje, e nunca vou ter desenhado para a Marvel, para a Image, mas o cara que caminhou ao meu lado, que trocou informações comigo, falou, Rodrigo, isso é importante, cara, ou ele me ensinou e falou, cara, o Watanabe, isso aí é demais, cara, isso me ajudou bastante, nós construímos esse caminho, então, hoje, o que o Watanabe conquistou, é uma conquista de uma geração inteira, que se matou, que foi cancelada, que ninguém dava a menor atenção, tipo, eu me lembro de, com 16, 17 anos, tipo, ser enxotado de uma editora de Guarulhos, falando, cara, nós somos profissionais, vocês são um bando de garotas, o que vocês querem aqui, vamos procurar o que fazer, vamos procurar um emprego de verdade, isso daqui não é para amadores, e isso aconteceu com a gente, e hoje, nós temos um cara, na terceira maior editora dos Estados Unidos, então, não foi em vão, então, não importa se eu morrer hoje, não importa, tipo, que, eu não alcancei a mesa editora, mas eu fiz parte do caminho, e as pessoas, as pessoas no senso comum, elas não valorizam isso, sim, se eu tivesse a escalada de amigos, que me ajudaram, a fazer o que a UAGF é hoje, que eu estaria ferrado, porque sozinho, eu não faria nada, como é que eu ia tomar conta de um evento, que hoje tem dois dias, com oito, nove mil visitantes, sozinho, como tocar, quem toca é a equipe, quem toca são as pessoas, e cada uma delas tem a sua importância, cada uma delas faz parte dessa caminhada, e talvez essa mentalidade, que as pessoas não entendem, e que ela é muito importante, e que faz falta para o ser humano, que hoje em dia vive um vazio extremo, que nem você está falando do seu canal aqui, de repente o seu canal não vai chegar no estrelato, não vai alcançar os números e níveis que outros canais conseguiram, mas imagine quantos outros garotos você vai despertar o âmbito para chegar lá, e quando ele chegar, quando ele chegar, você chegou junto, você chegou junto, porque se não fosse a sua iniciativa, provavelmente esse garoto também não teria a dele, então muitas vezes, a gente não valoriza o caminho, a extensão do que a gente faz, e muitas vezes é ela que vai fazer o futuro, que vai fazer a diferença, e acho que é isso que falta na humanidade, a humanidade hoje, é entender que nós fazemos parte de um mesmo caminho, e quanto mais a gente trabalhar em conjunto, a gente só vai crescer, só vai evoluir, o que é hoje, cada um por si, separados, imaginando que eu sou a fortaleza, eu posso tudo, e todos são meus inimigos, cara, isso não vai levar a lugar algum, e aí eu já vou entrar na questão do AGF, mas é para colocar a questão dessa birra que existe dos eventos de médio porte com o AGF, que eu recebo muito contexto assim, tipo, cara, vocês estão ferrando os eventos menores, e eu, como assim, cara, eu estou aqui tentando sobreviver em Guarulhos, me matando para conseguir realizar com a minha turma aqui o nosso evento, e como eu estou te atrapalhando, sei lá, lá em Piracicaba, cara, como assim? Aí o cara chega e fala para mim, meu, as pessoas vão no teu evento, de graça, e depois quando vem até Piracicaba, eu estou usando o Piracicaba como exemplo, a organização de Piracicaba não veio falar comigo, só um exemplo, o pessoal vem no meu evento de 10 e de 20 reais, e pede o dinheiro de volta, porque fala que foi num evento em Guarulhos, que tinha muito mais atrações e era de graça, e não encontra a mesma coisa num evento de 10 e 20 reais, e eu viro para esse cara e falo, meu, quem está errado? Eu que estou oferecendo um evento de graça, e estou tentando fazer o melhor, ou você que está cobrando, e não está correspondendo à expectativa das pessoas? Então, essa birra que se criou com a AGF, a gente conseguiu reverter com os eventos grandes, que a gente explicou para os caras, é um pouco até o que você falou no início, tipo, não me entenda como teu inimigo, ao contrário, eu sou teu aliado, cara, porque muitas pessoas, que eram curiosas, e não tinham coragem de pagar 200 reais no ingresso, elas vão no meu de graça, se divertem para caramba, e agora falam, agora eu vou no evento de 200 reais, porque eu já sei como que é, tipo, cara, eu vim nesse aqui, de graça, e me diverti para caramba, imagina como é que vai ser nesse evento de 200 reais, eu vou pirar, então nós, o AGF, ele também, ele serve como uma formação de público, eu dou muito como exemplo, por exemplo, o pai que leva um pio a CCXP, o pai é só um curioso, o filho que é fã, ele vai deixar o moleque na porta, vai falar, toma aqui, sei lá, passa no cartão aqui, 200 pau aí, 300 conto o ingresso, o moleque entra, marca com o pai, vou venho te buscar a tal hora, fim, não há jefe não, o pai leva e fala, ô, peraí, o evento é de graça? peraí que eu vou entrar aí também, vou dar uma olhadinha, peraí, Jaspion, Jaspion eu conheço, eu lembro da minha época, vai lá jogar seu Playstation 5 lá, que aqui é a minha casa, aqui eu me sinto em casa, então muita gente não entende isso, que o evento de portas abertas, ele não é inimigo de ninguém, ele é formador de público, pessoas que muitas vezes não tinham acesso, não tinham oportunidade, ou eram apenas curiosas, elas vão ter nesse formato, a possibilidade de conhecer, e aí se programar para ir nos eventos pagos, é uma coisa simples, nós somos aliados do movimento, a gente está trabalhando com formação de público, porque se quanto mais ficar caro, mais nichado vai ficar esse modelo de cultura pop, e quanto mais nichado, mais fechado vai ser, agora se você tem a possibilidade de abrir para todos, você vai estar todos os anos criando público novo, público novo, público novo, e esse público vai converter em novos consumidores, então nós somos aliados do mercado, a gente não é inimigo, como muitas pessoas tentam nos taxar, a gente não é comunista, tipo, eu sonho o dia que eu posso... Eu sonho o dia que eu vou pagar a minha equipe com um salário lindo, falar muito obrigado, você realizou o sonho de muitos, está aqui, você merece isso aqui, eu sonho, hoje não é possível? Infelizmente não, mas eu quero poder entregar esse agradecimento às pessoas que trabalharam comigo, porque é isso, eu quero a formação de novas gerações, eu não quero que fique fechado exclusivamente por quem pode pagar, isso é a morte de qualquer movimento, o que eu estou tentando fazer exatamente é espalhar a mensagem, trazer a sobrevivência para cada vez mais pessoas, divulgar artistas que não teriam chance de participar com uma atração dentro de uma CCXP, mas dentro do AGF ele pode, os artistas que divulgam livros, quadrinhos dentro do AGF, eles não pagam nada, eles pagam muitas vezes o valor da mesa plástica que eles vão sentar, então, por exemplo, o cara vai pagar 10 reais para ter acesso a uma mesa plástica, para você participar da CCXP, amigo, são 600 quanto metro quadrado, dia, e qualquer artista que pode pagar isso, o cara tem que ter uma carreira muito consolidada para poder apostar isso na sua obra, no seu livro, então, o que a gente está fazendo no AGF é abrir espaço para as novas gerações, e isso é que as pessoas do mercado precisam compreender, a gente não é inimigo de ninguém, é o contrário, nós somos aliados, enquanto a grande massa dos eventos menores e de médio porte não entenderem isso, eles vão sofrer sem motivo, porque a gente está aqui é para ajudar, ajudar todo mundo, não é para ser inimigo de ninguém, e só a questão do AGF, que você perguntou do AGF desse ano, não foi isso? Isso, tem alguma previsão, se dá para falar alguma coisa, não sei? Tradicionalmente, tradicionalmente, o evento é em setembro, dois dias de evento, eu já tenho as datas, mas eu não vou divulgá-las, por quê? Essa mensagem fica até de pré-aviso aí para as autoridades, hoje o AGF só acontece pela vontade do secretário de educação e do prefeito Gutt, são essas duas pessoas que podem disponibilizar o espaço para que o evento aconteça, se o evento não acontecer, a responsabilidade também vai para essas duas pessoas, e eu não tenho medo nenhum de falar a respeito, porque nós temos tudo, nós temos a disposição, nós temos os contatos, nós temos a pré-estrutura para realizar e nós queremos fazer, então, se o evento não acontecer, aí a responsabilidade não pode ser jogada nas costas do Grupo Ani Mendigos, porque nada mudou, nada mudou, a gente continua sendo os caras da periferia, de Guarulhos, tentando invadir o centro, para muitas vezes pessoas que não nos querem lá, muita gente acha assim, pô, mas são 10 anos, né, Rodrigo, você tem um trâmite super bacana, hoje em dia, dentro das estruturas governamentais, não tem? Não tem. Não. Gostaria de pedir para você e falar, não, o pessoal me recebe com o tapete vermelho e fala, você é o herói de Guarulhos, vem cá, me dá um abraço. Não. Todos os anos é estaca zero. Estaca zero. É como se eu nunca tivesse feito nada na cidade. É esquisito falar. É estranho falar. Caravaca, né? Mas é a mais pura realidade. Eu vou falar que o Gucci é pior do que a gestão passada na questão de fazer o evento? Não é. Eu estaria mentindo. Tanto é que ele já me recebeu duas vezes para conversar a respeito. Na gestão passada, eu tive que quase sequestrar o prefeito para conseguir conversar com ele. E eu não estou exagerando. Realmente, a gente teve que fazer uma ação louca. Isso é uma outra história que fica para o futuro que ainda não posso contar. Caraca. Mas, AGF 2016. Só aconteceu porque a gente quase sequestrou o prefeito. Se não fosse por isso... Nossa senhora. Não teria acontecido. Mas essa fica em off. Essa eu não posso contar ainda, não. Deixa passar mais uns dois. Deixa a próxima prefeitura entrar aí, para a gente ver. Aí dá para falar, porque essa já não vai estar mais, né? É, já não vou ter riscos mais. Só que, assim, nós temos vontade, disposição, temos vários planos. Esse seria o aniversário de 10 anos do evento. É a sétima edição, porque em 2015 a gente só fez a versão de férias. A gente não fez a versão tradicional, porque a gente teve uma guerra, um impasse político terrível. E também é melhor nem entrar em detalhes. E os dois anos de pandemia, né? Então, são 10 anos de AGF, mas em edições são apenas 7. Então, se de repente, por uma questão que envolva o secretário de educação e o prefeito, a gente não possa realizar o AGF desse ano, a gente vai poder comemorar 10 edições em 2025. Se o adversário não pudesse ir agora, que seja em 2025. Caraca, mas, meu, torcendo muito para que dê tudo certo, né, meu? Poxa, 10 anos não são... Pô, cara, é uma vida 10 anos, né, meu? Muito tempo. E teria todos os motivos do mundo, né? É uma vida dedicada, né? É uma vida dedicada. Então, tem tudo porque, meu, é o retorno, né, meu? Saindo, a gente, bem melhor na pandemia agora. Esse ano seria, assim, mágico, né? Seria muito significativo. E os números, porque, assim, além do público em geral que a gente atinge, essas 16, 17 mil pessoas que vão estar lá os dois dias, o comércio local ganha muito com o evento. Sim, é isso que eu ia comentar também, porque, né, o pessoal vai comer perto, o pessoal vai, né, vai sair ali até chegar... Às vezes, a gente que não conhece o Adamastor vai pela primeira vez. Sim. E lá dentro vai saber de outras coisas que vai, né? Tem gente que vem de outras cidades para participar do AGF. A gente já teve um participante, para você ter ideia, a gente teve um participante uma vez do Amapá. Até, tipo, o pessoal... E vem quem veio para cá? É, sério. Tipo, era um amigo meu de internet, da área do desenho, né? Ele, assim, eu não vou mentir que ele veio para São Paulo só por causa do AGF, porque também seria mentira, né? Não foi essa a questão. Ele vinha para São Paulo para visitar os parentes e ele mandou mensagem para mim. Rodrigão, eu vou estar em São Paulo e eu vou no seu evento. Aí eu falei, ah, conversa piada, agora vai amassar, coisa nenhuma. E aí, durante lá, um sorteio de prêmios, coincidiu do cara ganhar, ele subiu no palco e falou... Nossa, cara! Que da hora! Eu falei que vinha, cara! E eu lá embaixo... Caraca, o cara veio me ajudar. Então, vem gente, assim... A gente sabe que vem gente, por exemplo, de Limeira, Campinas, Itacoa, Arujá, e mediações, assim, zona leve. Paulo, vem muito o pessoal sem ter ideia dos números que a gente está falando. Além do público de 16 mil pessoas em dois dias, tirando a minha equipe, que agora é a média de 40 membros, a gente enxugou um pouco a equipe, trabalhando diretamente para o evento acontecer nesses dois dias, são mais ou menos 350 pessoas para fazer o evento. Caraca! 350 pessoas diretamente. Aí fala, pô, Rodrigo, você está mentindo, né, mano? Você está exagerando. Não estou exagerando. Porque, por exemplo, só a equipe de segurança. A equipe de segurança são 30 pessoas na equipe de segurança. Os bombeiros são 8. A equipe de limpeza são mais 15. Então, por exemplo, só dos serviços básicos contratados por nós. Isso aí não é prefeitura. Isso aí é contratado pela equipe Ani Mendigos. Tudo terceirizado, pago. Essas equipes terceirizadas dá quase 100 pessoas. Aí, por exemplo, vai ter contratação de gente para montar os estandes, contratação de locação de mesas e cadeiras. Os lojistas são... A média são de 20 a 30 lojistas. Cada um vai levar 3, 4 pessoas. Então, assim, para realizar aquele evento nos bastidores, funcionários da Mastor, tudo mais, 350 pessoas envolvidas. Diretamente para a montagem do evento em si. Agora, se você pegar em mediações, a gente está falando de um volume gigantesco, a gente está falando de números assim. Quem trabalha indiretamente com o AGF acontecendo, a gente pode jogar números assim para mil, 1.500 pessoas facilmente, porque a gente vai pegar todo o arredor do comércio local. Para você ter ideia do que eu estou falando, outro dia eu tive que tirar um xerox perto da faculdade Anhanguera. lá para os... Estava tirando um xerox para um ofício que eu ia ter que deixar na prefeitura, porque tem toda essa burocracia, blá, 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 blá. Sim. E aí eu estou lá tirando esse xerox, aí a pessoa que me atende, ela vai lá e chega. Estou vendo aqui, esse aí é esse evento de anime do Adam Astor, que acontecia antes da pandemia. Aí eu falei, é, sim, sim, é a gente que faz. Agora é? Ah, é? Espera aí que eu vou ligar para o meu cunhado, que todo ano a gente se prepara em material assim, e a gente nunca sabe quando vai acontecer, a gente tem que preparar material que acaba tudo muito rápido aqui no dia. Caraca! Nem... A gente nem está falando de um comércio que fica próximo ao Adam Astor. Exato. A gente está falando de um comércio que fica lá para trás, nos arredores. Então imagine a questão, por exemplo, se você passar num domingo normal de frente ao Adam Astor, todo comércio local de frente ao Adam Astor vai estar fechado. Exatamente. E é bastante, né? Tem restaurante, tem bastante coisa. Lançonete. Agora passa durante um AGF para ver se os caras fecham no domingo. Deixa tudo aberto. Porque os caras estão ligados que é o dia de maior frequência deles do ano inteiro. E eu não estou exagerando. Qualquer pessoa pode chegar lá perto na rua do Adam Astor e conversar com qualquer comerciante e falar qual é o seu dia de maior faturamento aqui? Ah, não, é quando vem aquela molecada doida dos animes, o pessoal fantasiado aqui, meu, cara, isso aqui vira um inferno, bomba, não sei o quê, não sei o que lá. É uma realidade. É mesmo. Então, assim, era para ser uma coisa que a cidade... Tudo bem, se você não liga para a cultura, para o movimento de cultura pop, se você não se preocupa com essa coisa de levar entretenimento, entretenimento, levar uma proposta positiva para a sua população, tudo bem, faz parte. Cada um tem o seu pensamento ideológico, tranquilo. Só que a gente está falando de algo que movimenta a economia da cidade. Exatamente. A gente está falando do evento que mais atrai a atenção de pessoas de outras regiões para dentro da cidade de Guarulhos. Tipo, eu quero que alguém me apresenta. Tipo, qual é o evento que acontece na cidade de Guarulhos que atrai pessoas de outras cidades, do interior de São Paulo para vir até Guarulhos? Se alguém me apresentar, tudo bem. Realmente, eu exagerei. O AGF não é tudo isso que eu imaginava. Ok. Só que não existe. Não existe. Então, por todos esses números, todas essas realizações, era para realmente, hoje, o AGF ser uma referência dentro da cidade. Exatamente. O ano, fica tranquilo que vai acontecer porque é importante. Ao contrário. Todo ano, bate na porta e é quem é você mesmo? O que você faz? O pessoal esquece, né? Não é que esquece. Não é que esquece. É que não é valorizado. Não entenda essas críticas direcionadas ao governo Gutt. Isso é uma crítica ao sistema político que a gente tem hoje. porque o cara governa para o partido, então, todo ano, ele tem que mudar o secretariado dele. E aí, todo ano, o clipe muda. E aí, todas aquelas pessoas que conversaram com você, acharam o seu evento maravilhoso, e falaram, cara, isso é muito importante para a cidade. Aí, você volta no ano seguinte, já mudou. E tudo que você demorou um ano inteiro para construir foi por água abaixo. E isso não é uma realidade só de Guarulhos. É a realidade da maioria das cidades do Brasil, talvez até do governo nacional. Tipo, não existe uma construção periódica de futuro. Tipo, ó, eu não quero saber se você começou, era o PT, era o PSDB, era o PMDB. Não importa, isso aqui é bom. Vamos continuar? Não existe. Ano após ano, a atividade morre e precisa renascer novamente. Então, assim, eu gostaria de chegar para o público guarulhense e falar, gente, fica tranquilo, é a GF 2022, é nós na fita aí, meu. Pode contar com a gente aí, esse ano, o próximo, não sei o quê. Mas não depende de mim. o espaço que é público, ele é público até a vírgula, até entre aspas. Para você conseguir ocupar aquele espaço, é difícil, é difícil. E não importa se você tem o histórico, se você tem, por exemplo, eu tenho uma relação extremamente positiva com a diretora, a diretoria do Adamastor, os funcionários de lá. por quê? Porque eles já chegaram para mim e falaram, Rodrigo, o seu primeiro evento foi um caos, o segundo evento foi mais ou menos um caos, mas a partir do terceiro, você entendeu, foi se adaptando e fazendo o melhor bastidor. Hoje, o seu evento é o mais organizado que alguém faz dentro do Adamastor. Não importa quem venha, já veio peça de teatro até internacional aqui. eu nunca vi um organizador vir aqui trazendo sua equipe para montar e desmontar tudo o que fez. Toda a sujeira, toda a bagunça, a sua equipe é a única que tem a preocupação de desmontar e montar o Adamastor da forma que encontrou. Cara, que legal, né? Da diretoria, dos funcionários, a gente tem um relacionamento incrível. Os caras nos respeitam, os caras nos ajudam, colaboram, fazem além do trabalho deles para nos ajudar a tornar o AGF uma realidade. O que eu preciso hoje é que, principalmente, o prefeito Guti entenda que ou ele bota uma assinatura lá para que o evento seja permanente ou não adianta. Todo ano é um risco. Todo ano eu sei isso, né? Igual você falou, todo ano vai ser do zero para conquistar de novo. E o que você falou antes é uma realidade. Eu não vou viver para sempre. Tipo, a minha equipe, ela não tem a obrigação nenhuma de, de repente, se acontecer algo comigo ou mesmo eu não queira mais fazer, a minha equipe, ela não tem a obrigação nenhuma de continuar. Então, se, de repente, acontecer algo comigo ou eu decidir me aposentar e parar e a minha equipe decidir parar também, não é culpa de ninguém. É que, simplesmente, a gente tentou enraizar uma coisa durante dez anos e a gente não tem um gestor público que se preocupe com isso. De tipo, falar, cara, isso aqui é importante e precisa acontecer todos os anos. Vamos ficar raiz e garantir que todo ano, em setembro, tem uma data que o Adamastor seja reservado. A prefeitura pode não ter verba. Não é essa questão. Não é dinheiro. Muita gente acha... Porque não precisa, né? O efeito está quebrado. Então, esse cara está tentando arrancar a grana dele. Não é essa a questão. O que a gente está falando aqui é de pura burocracia. Pura questão de papelada inútil. Que uma assinatura resolve. Só que eu não sou dono da caneta. Não sou dono da caneta e muito menos influencio quem tem a caneta nas mãos. Exatamente. Ou os gestores entendem a importância do evento e garantam a sua permanência no local ou, infelizmente, é a questão de sorte. Faremos ou não faremos? Teremos a edição 2022? 2023? Ou pior, os animendigos vão ser obrigados a mudar de cidade? Porque isso também é uma realidade que a gente tem que tem que abrir os olhos para ela. Se no momento que Guarulhos fecha as portas para a gente e outra cidade abre, a gente não vai ficar parado vendo o tempo passar. Então, assim, eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer ou é isso que eu queira fazer. Mas, no momento que, de repente, a cidade fechar as portas para nós e outra cidade abrir, ah, cara, infelizmente, eu não terei escolha. porque realmente eu tenho uma inquietação na minha cabeça ainda. Eu não desisti de eventos e eu ainda acho uma coisa muito legal. Você vai querer fazer de qualquer jeito, né? Então, assim, se não for possível aqui, aonde for possível, eu estarei lá. Cara, devia ser assim, igual você falou, sei lá, eu não digo um feriado, mas, assim, uma data comemorativa Guarulhense, saca? Tipo, sei lá, meu, todo segunda, final de semana de setembro, vai ter o, sabe, vai ter o evento. Sei lá, porque, cara, com dificuldade é isso, porque, sei lá, isso, você já fala, meu, já vem gente de fora para ver isso, cara. Movimento Comércio. Até só um exemplo, só para você ver a loucura que a gente vive nessa questão dos trâmites legais em Guarulhos, né? em 2016 ou 2017, a Câmara Municipal de São Paulo, os vereadores de São Paulo, eles fizeram uma homenagem aos produtores de cultura pop da cidade de São Paulo. Então, por exemplo, estava lá o presidente da Yamato Corporation, na época, fazia o anime que o de França. Aí, por exemplo, estava o Érico Borgo, do grupo Comelete, antes da saída dele, representando a CCXP. E por aí vai, dentro da cidade, pelas realizações na cidade de Guarulhos, foi convidado a participar da homenagem dos vereadores da cidade de São Paulo. Então, a gente era o único grupo que não fazia parte da cidade de São Paulo e foi convidado a fazer parte pela importância que eles viram do trabalho que a gente realizava em Guarulhos. Caraca, bicho, está muito errado isso, cara. Eu tenho guardado aqui uma da cidade de São Paulo, homenagem da Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo pelos serviços prestados pela cultura pop nacional. E aqui, barulhos, e aqui essa... Quem é você mesmo? O que você quer fazer? Isso antes? É mesmo? Nossa, nunca tinha escutado falar assim mesmo. Então, infelizmente, essa é a realidade que a gente vive aqui nessa cidade. Caraca, meu, é muito descaso, né, meu, é muito... É uma loucura, cara. É, eu aqui, eu aqui, né, tô assim, todo empolgado perguntando, pô, cara, tomara que volte agora e esperando, tipo, ah, mas é só os caras se reunir e fazer, né, mas não, cara, agora o buraco é muito mais embaixo. É, meu, não dá, cara. É só a nossa vontade, só. E aí você fica empolgado, você fica, né, eu agora, nossa, tô assim, frustrado, cara, porque, né, que eu falo, ah, às vezes não dá pra fazer os caras porque, né, deve ter, a vida, a vida acontece, acontece coisas, mas saber que é por falta de, né, de incentivo. E o que você falou, você não tá botando a porta pra pedir dinheiro, né, cara, meu, é um espaço público que, em teoria, já, sabe, dá vontade de, vou invadir, né, porque já era pra, já era pra isso, cara, é um ambiente, tipo, tá, meu, agindo um horário na Damastor, cara, a Damastor não tá 24 por 7 funcionando, não é toda hora ter, tem coisa lá, né, pegar um final de semana, pegar dois dias ali, meu, nossa, senhora, cara, que, como eu disse, não é, não é uma crítica ao governo Ruti, é, só pra você ter ideia, o evento, o evento de 2013, que foi o nosso maior público até hoje, que foi lá, quando a gente colocou 13 mil pessoas lá, em um dia apenas, o Damastor travou, se bem que travou, tu entrava lá, você não conseguia nem se movimentar direito, tanta gente tinha lá dentro, o evento quase foi cancelado, a uma hora da tarde, porque ele estava vendendo cachorro-quente, só pra você ter noção da loucura, da falta de, nossa, do que, do que tá sendo feito, tipo, não, porque, como assim ele tá vendendo cachorro-quente? não, no papel que vocês assinaram, não constava que teria cachorro-quente, achando coisinha, achando coisinha, né, pra, vou mandar fechar as portas, e vai todo mundo embora, acabou o evento, acabou o evento, não, cachorro-quente, não, não, não tava descrito, meu Deus do céu, e isso foi em 2013, no segundo ano, então, por isso que eu não jogo a crítica pras costas do governo, já era uma outra coisa, uma outra, era uma outra gestão, né, e era uma gestão que vende a ideia, ó, eu sou de esquerda, eu apoio os movimentos culturais, eu apoio o movimento, o movimento das periferias, não sei o que, e queria embargar o evento por causa de cachorro-quente, por quê? Porque pra ele é só mais um dia, não faz diferença nenhuma, que saco, ter que trabalhar aqui no sábado e domingo no meio dessa molecada, que inferno, por que esse lugar não tá fechado? Então, infelizmente, é uma realidade, é a falta, de proporção, é a falta de visão futura do que tá sendo realizado, eu entendo que tem funcionário público que tá de saco cheio do que tá fazendo, entendo, o que eu não entendo é quem se propõe a ser gestor e não coloca pessoas mais capacitadas pra estar tratando disso. Exatamente. Eu não entendo. A questão de alguém tá de saco cheio, de tá trabalhando anos e anos com quem não gosta, isso tem em todos os lugares, profissões, empresas, o que for, tem em todo lugar. Só que você, como gestor, não enxergar que tá colocando pessoas incapacitadas pra tratar de algo importante, como cultura, como economia criativa, como formação de público jovem, aí, meu, a culpa é tua, não é daquele cara que não quer trabalhar. Caraca, velho. Rodrigo, nossa, cara, meu, mano, sem comparação, velho, eu tô, assim, incrédulo e também, meu, tudo isso que você falou e ainda mais, né, as coisas que a gente falou aqui hoje foi assim, meu, uma aula de, sabe, além, né, muitas coisas, incentivos e tudo mais, e como eu te falei, né, te conhecia de vista e tudo mais, aí consegui o teu contato pra chamar aqui porque essa é a minha ideia também, pegar muita gente guarulhense que faz um trampo aqui em Guarulhos, que faz alguma coisa legal pra gente, da gente, e, né, sei lá, se eu consegui atingir uma ou duas, três pessoas que não te conheci e não conhecia, não conhecia, né, uma GF, a partir de agora conhecer e divulgar pra mais, né, que você falou, meu, cem pessoas, cem pessoas conseguiram do canal aqui conseguir ver, cara, meu, cem pessoas da gente pra caramba, pra mim, sabe, eu fico muito feliz com isso. É, já consegui, mano, é muito, muito, muito incrível, cara. Nossa, pra você ter uma ideia, eu tinha uma ideia de começo, eu falei, ah, como vai ser só eu e ele, vou fazer uma horinha, acho que a gente vai conversar bastante em uma hora. Eu falo demais, cara. Eu falei, não, mas isso é ótimo, cara, porque assim, meu, eu tô começando agora a fazer esses podcasts, né, eu fico morrendo de medo, o cara chega assim, 20 minutos, acaba o assunto, sabe, morreu o assunto, 40 minutos e, é, cara, eu adoro falar com gente que fala muito, tá, Garela, meu, eu tô muito, meu, duas horas e meia e eu nem, eu nem lembrava, porque eu nem tava olhando pro horário aqui, cara, eu fico muito, muito feliz, cara, as histórias, as coisas que você tem pra contar, tudo que, mano, o trampo que você faz, o que você passou, a mensagem que você conseguiu passar aqui pra galera, meu, mais uma vez, mano, muito, muito obrigado, você foi muito solícito quando, né, eu peguei o seu contato, te chamei, mandei mensagem, você já, não, mano, vamos fazer e tal, vamos ver qual o melhor horário, o melhor dia, você se mobilizou aí pra conseguir conversar aqui comigo, menos mesmo a gente, né, se conhecendo só de vista, assim, nunca parou pra conversar e tudo mais, e a primeira vez já, quase três horas conversando, foi muito satisfatório, cara, muito, assim, né, partindo aqui pro, pro final aqui do podcast, o Rodrigo, mano, brigadão de coração por ter aceitado, foi muito gratificante pra mim, como pessoa, como a mensagem que você passa, que vai passar pra quem vai ouvir esse podcast, pra quem vai ver, você é um cara, meu, significa muito pra cultura daqui de Guarulhos, só a gente que vive isso, tem esse preconceito, que fala, ah, lá vem o cara que gosta de desenho, o cara que gosta de, né, vai crescer, vai, aí tipo, porra, cara, mas, ninguém sabe a história de ninguém por trás, ninguém sabe o que a pessoa tá passando, e às vezes aqueles dois dias de evento, é uma fuga da realidade, saca, meu, é gente que tá com a mesma vibe que a minha, a mesma vibe de, meu, de ver cosplay, mano, cosplay ainda, que a gente, puta, que tem uns cosplay na GF, que, cara, tem até um cara, eu não vou lembrar o nome dele, que é um cara que ele faz cosplay de, cavaleiros, eu acho, não era de cavaleiros, qual cavaleiro? Eu acho, putz, cara, que eu não, mano, o amor é uma merda, eu acho que era o de, era o de câncer, não sei se era o de câncer, era o de capricórnio, o cara, é, era de câncer, né? Então é o Brandon, é o Brandon Martins, do Máscara da Morte, não é? É, ele faz parte da minha equipe, ele é do Grupo Animendigos. E aí, meu, e assim, e essa cultura do cosplay, meu, é muito, assim, louco, porque o cosplay é um nível muito elevado das coisas, as pessoas às vezes confundem muito com, fala que a pessoa está se fantasiando, né? É, é um erro muito, é um erro muito grande, eu falo fantasia, porque a pessoa, ela incorpora aquele personagem, né? Ela, ela pega os costumes, o jeito de falar, o jeito de andar, os detalhes, os detalhes, eu lembro que eu vi um, tinha um Jack Sparrow, num que eu fui, não vou lembrar qual agora, e aí o cara, né, tinha aqueles negócios do Johnny Depp, e ficar, e ficar, e falar. O Flávio Aguilera, ele foi um dos nossos, os nossos apresentadores durante alguns anos, ele fez parte da minha equipe durante algum tempo, mas, por questões de agenda mesmo, ele teve que sair, e é o cara que ele estudou o personagem. É, Ele fazia todo o visual do cara, não era simplesmente a roupa, era o jeito de andar, o jeito de mexer as mãos, perfeito. É um estudo de personagem que eu coloco parecido com o que atores fazem, O Jack fala que entra naquele, faz aquela experiência de, não, eu vou ficar tipo um mês sendo esse cara em casa, tá ligado? Eu vou tomar banho igual ele, eu vou ficar, ele entra na... É o Gerard Leto lá, que é o cara que não deu tão certo, convenhamos, mas, assim, mas é o, é o que as pessoas, é o que isso que eles fazem, e, cara, é muito incrível, cara, é muito, eu acho muito legal, assim, meu, só para falar do Brandon Martins, ele é aqui do Pimentas também, e só para as pessoas terem noção da qualidade do trabalho que ele faz, esse Máscara da Morte que ele usa, que ele faz nos eventos, ele foi para CCXP usando esse Máscara da Morte, a qualidade era tão boa, tão boa, que os organizadores contrataram ele, para fazer antes do Omelete, a partir de agora, o Brandon Martins, aparece pela qualidade do cara, foi andar dentro da CCXP, os caras contrataram o cara, porque falaram, ó, uma qualidade desse tipo, ele não vai sair em todo lugar não, então contrata o cara, e é do Pimentas, a magnitude disso, é então, caraca bicho, ah não, ah não cara, tem que ter esse ano, ah não, estou doido, estou ficando louco, estou ficando, mas pensamento positivo, né cara, pensamento positivo, e meu, enquanto estiver chegando, não sei a data que for, você me dá um toque também, aí eu divulgo aqui no canal, e mano, para essa mobilização, divulgo nas redes também, porque cara, tem muita gente que conhece, mas tem muita gente ainda que, né, às vezes não sabe, nem nada, torço muito, muito o que acontece esse ano, cara, porque a gente está precisando desse, desse, sabe né, meu, voltar um pouco, ver gente, ver gente parecida com a gente, que gosta das coisas parecidas, que a gente gosta, tem, tem uma molecada toda, dessa geração, um Jujutsu Caizem, que começou agora, né, One Piece forte agora, que está em alta, tem essa galerinha nova, que quer ver também, que nunca foi, porque meu, você pega tipo, dois aí, três, nunca foi no evento aqui de Guarulhos, e agora já, porque também isso vai mudando, porque meu, você fez em 2012, até o último, que foi em 2019, já meu, já tinha mudado, né, aquele negócio de anime, cara, fica, chega muita coisa nova, os caras, meu, queria ver uma parada de Demon Slayer, putz, o negócio de One Piece, o negócio de K-pop, muda bastante também, questão musical também, muda pra caramba. A gente está pegando, uma molecada que fala assim, ah, você já assistiu Naruto? Ah, eu já vi esse desenho de velho, esse desenho antigo aí, eu sei quanto é. É, é desenho de velho, você vai falar, vai falar de Dragon Ball hoje, tem gente que não sabe, tem uma, que nunca viu, e provavelmente nem vai ver Dragon Ball, tá ligado? Negócio muito antigo, não, Naruto, é coisa pra velho já, Naruto o quê? Este Naruto já foi, mano, no tempo de Naruto, era tipo, pra gente, e era em alta, né, e agora não, agora temos muitas melhores pra assistir, nossa, cara, é doido ele, é... Pra ver como eu estou ficando velho, eu vi a estreia do Naruto dentro de um anime Friends, no ano de 2003, os caras lançando assim, falando, ó, isso aí está saindo agora no Japão, novidade, novidade, e eu já era adulto, não era nem, não posso nem falar que era adolescente, eu vi o lançamento desse troço e já era adulto, já estou velho demais, cara. Cara, eu vejo que eu estou velho, quando eu lembro que, quando eu comecei a acompanhar One Piece, estava lá pro episódio 100, mais ou menos, e hoje em dia, se você falar que viu One Piece e fala que está no 100, você é um merda, né, você fala, ah, mano, está no 100 ainda, tipo One Piece no 100, eu lembro que eu ia ali na, saudosa, SpiderNet, SpiderNet, quem nunca foi na SpiderNet, e eu baixava episódio do One Piece na SpiderNet, cara, e tipo, eu sentia um negócio lá que você não podia fazer dois downloads ao mesmo tempo, senão ferrava a rede, né, e o pessoal ficava de olho, se você, mano, eu ficava escondendo a barrinha de download para baixar 3 episódios por dia, todo dia, eu ia lá para baixar episódio do One Piece, cara, aí era, tipo, baixava o 105, mano, é por causa dos 100 episódios, aí você vê, caraca, mano, hoje está no mil e pouco, você fala que está no 100, você, mano, está no começo, você é um bebezoca, mas, cara, finalizando agora aqui, de verdade, é muito difícil finalizar, toda hora lembra de alguma coisa e quer comentar, não, mano, eu adoro, cara, quando conversa, quando o tempo passa e nem percebe, é muito, muito, muito bom, cara, meu, eu queria muito, muito agradecer de novo a sua participação, foi muito importante para mim, como pessoa também, tudo o que você passou, as palavras aí, só que mais motiva continuar, esse meu projeto aqui do canal, e, meu, espero de coração que o AGF tenha um reconhecimento, do que tenha, seja nessa gestão, seja na próxima, seja algum dia, alguma hora, se mudar de cidade, a gente vai para outra cidade, a gente acompanha, a gente vai, porque você construiu uma ideia, cara, um conceito, isso ninguém vai tirar, nunca, não é um negócio que está ali, porque você falou, meu, qualquer coisa a gente sobe no teto do negócio e faz, e vai ser o AGF, vai ser o AGF, se tiver cinco pessoas, vai ser o AGF, se tiver 20 mil, vai ser o AGF do mesmo jeito, então, acho que uma ideia, ninguém vai poder tirar, nunca vão poder tirar de você, o que você já construiu ao longo de dez anos, o que vai ter para a próxima geração também, e, cara, uma pessoa que cria uma ideia, nunca, nunca vão conseguir tirar essa ideia de você, e não vai acabar, nunca, então, isso é muito incrível, cara, mano, agradeço de coração mesmo, você ter topado aqui, estar até essa hora aqui, trocando ideia comigo, conversando, queria agradecer o pessoal aí que participou também, o Wagner, o Danilo, o pessoal do canal Caçadores de Cinema, o Leandro, do Medellino Macomba, ele tinha até mandado uma mensagem aqui, cara, eu esqueci, pergunta para ele, o que ele está achando do NCP, NCP, o que era NCP? também não, o pior que ele perguntou, acho que, não sei se estiver aí, Leandro, se estiver entre nós, eu não sei se a pergunta era para mim, ou para você, eu estou sem meu celular agora, meu, pior que se colocar NCP no Google, é, 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 é muito, NCP, ih, cara, programa de, não, é, Leandro, não sei, cara, se você tiver, se tiver aí, se estiver assistindo aí, quem manda, eu não vou ficar explicando o que que é, que eu sou muito velho, eu não sei, isso aí pode ser coisa de jovem, é complicado, cara, e que agora tem umas novas, tem umas novas abreviações, né, que a galera usa, que às vezes eu me perco também, não sei se nem as antigas, não sei se nem as antigas, quanto mais as novas, ah, cara, eu lembrava só as do MSN, tá ligado, aquelas abreviações do MSN, e olhe lá, a molecada que trabalhava com a gente nos eventos como parte da equipe, eu tinha que apertar a tecla SAP, meu, que eu não entendia, fala outra língua, não, é, é um novo dialeto, cara, eles criaram um novo dialeto, não, essa geração TikTok aí, eu tô me matando, cara, porque assim, eu tenho, eu uso as redes sociais pra divulgar meu canal, né, então eu tenho que tentar estar em todas as possíveis, e nas que estão mais em alta, meu, eu apanho tanto do TikTok, cara, porque, pra mim, é muito difícil, eu, eu não entendo qual que é a esquema, aí eu posto um vídeo longo, aí a galera, não, meu, TikTok tem que ser curtinho, aí, pô, meu, mas eu tenho tanta informação, eu não vou conseguir passar em 15 segundos, eu preciso de mais tempo, não, mas aí, vai pro YouTube, então, pô, é difícil, cara, o Snapchat, cara, foi uma que eu passei, eu passei longe, eu não consegui usar o Snapchat, o Snapchat veio, eu não consegui usar, passou, me senti veiaco, e agora eu tô apanhando pro TikTok, é difícil, cara, eu não, um, um cara da minha equipe, o Irã, ele chegou pra mim e falou, Rodrigo, pra reativar o canal dos Ani Mendigo, você tem que fazer shorts, shorts é a onda, tá ligado, você tem que fazer um monte de shorts, que aí vai bombar, não sei o que, e dá muito menos trabalho, faz shorts, que você bota a galera de volta no canal dos Ani Mendigo, mano, eu fiz dois, tendo um derrame, cara, é difícil, não dá pra colocar nada em 40 segundos, é pouco, é pouco, é muito pouco, cara, não dá, eu me mato pra ter conseguido colocar, às vezes quando eu vou fazer reels, que reels é um minuto só, né, poxa, cara, aí eu gravo um milhão de vezes e tenho que falar rápido, porque um minuto, cara, como é que eu vou passar uma mensagem de, né, no meu canal de filme e de série, mano, como é que eu vou resumir um filme em um minuto, cara, não dá, mano, quando eu falo título de diretor, eu vou ficar boi, não, e pior que eu sigo as pessoas que conseguem, e falo em um minuto, gente, não, meu cérebro não, mas não fica legal, é que eu sou, não fica, não fica, não fica, não fica, parece que tá avançando no, aquele 2x, 3x, sei lá, nossa senhora, nossa, parece que a pessoa quer ir embora, ela tá te falando negócio, deixa eu falar com pressa aqui, é, se você gostou, compartilha, não dá, eu gosto de conversar, e aproveitando agora também aqui, obrigado por todo mundo, se tiver alguém ainda aí, vivo, ouvindo a gente, conversando, foi muito legal, souberam que é um NCP, também, que eu, aqui é o meu amigo Leandro, que eu sei que é uma ideia, uma câmera e uma combi, se souber que é NCP, coloque aí nos comentários, obrigado a todos vocês, e aproveitando também, não se esquece de curtir aqui o canal, se você for novo, ativar as notificações, curtir, compartilhar esse canal, mandar pro seu amigo, pro seu tio, pro seu sobrinho, papagaio, criança, geração TikTok acelerada, que vai ter uma hora, uma hora ela vai sentar e vai ver um podcast, vai ver como que é legal, e também aqui, galera, todos os links aí do Rodrigo, estão aqui na descrição, eu coloquei lá, tem o Instagram, tem aqui, eu peguei o link lá também, que é, que tem o do, do anime, do anime Indigo Show, né, que é do canal do YouTube, e aí também tem a página, da página do Facebook também, aí tá tudo aqui na descrição, pra conhecer mais, ativa também as notificações, pra quando eu souber, pra quando ele tiver, uma data que oremos logo, menos, do novo evento, já ficar sabendo, eu também, quando souber, eu vou falar aqui no canal também, então a gente não vai perder, de jeito nenhum, quando acontecer, vai acontecer, e Guti, se você estiver vendo, eu sei que você tá vendo aqui, que eu sei que você vê as lives, vou te caçar, vou te pegar, eu sei onde você está, a pereta é sua, ó, ó, use, com sabedoria, use com sabedoria, ah, então é isso, Rodrigo, você tem alguma consideração final, algum recadinho final, para nossos queridos ouvintes? acho que deu uma travadinha, acho que deu uma travadinha, Rodrigo está entre nós, e rapaz, o que aconteceu aqui? mas galera, é isso, o canal aqui do Pimenta Nerd, toda semana, eu vou tentar fazer uma live, com um convidado especial, também tem os vídeos, do canal, que eu posto, durante a semana, periodicamente, último vídeo, Rodrigo? opa, voltei, morri aqui um tempo, voltou, o cara só foi ali rapidinho, e já voltou, não, queria que você desse, tem algum, suas considerações finais aí, seu recado final aí, para a galera? não, agradecer o convite, é, bem bacana, e, quem quiser me convidar, para canal, para conversar a respeito, ou mesmo só para conversar, fica à vontade, não tenho essa questão, tipo, quero ir num canal grande, para mim, tanto faz, como eu disse, o evento não, é o meu ganha-pão, eu não vivo do evento, eu tenho minha arte, vivo da minha arte, estou tranquilo com ela, quem quiser conversar, sobre o evento, eu vou achar maravilhoso, porque é uma história, muito importante para mim, e, nem, também, nem quero ser exemplo, para ninguém, modelo de nada, para ninguém, eu quero, mais que apareça, um cara amanhã, e fale assim, Rodrigo é um trouxa, vou fazer muito melhor, do que ele, porque eu sou a geração, W, Y, Z, aí, e tenho todos os recursos, na palma da minha mão, esse bobão aí, ia fazer panfleto, no meio da rua, eu tenho o mundo na minha mão, então, vou fazer algo muito mais, revolucionário do que ele, por favor, cara, faça, tipo, não se prenda a nada, faça melhor, e, pode ter certeza, que eu vou ser um dos primeiros, da fila, para estar lá, e participar, desse seu projeto, e bater palma, se eu curtir, se eu gostar também, assim como fizeram comigo, muitos me ajudaram, muitos me apoiaram, graças aos amigos, e a um movimento inteiro, a gente chegou até hoje, eu sou só uma peça, nesse quebra-cabeça, então, jovens, superem, façam melhor, é isso que a gente quer, não, rapaz, acho que deu, alguma, queda, se não, vamos aguardar, em breve, o Rodrigo, ele vai, mas ele sempre volta, pode acreditar, porque é assim, né galera, é ao vivo, é assim mesmo, quando vai dando 10 e meio, o sinal, ele fica congestionado, isso se chama, congestionamento de IP, eu estou inventando isso, não, não tem nada disso, não, só aguardando um pouquinho, aqui o Rodrigo voltar, e como eu ia falando, sempre, as, as, live, e, também, durante a semana, vídeos normais, é, infelizmente, o sinal do, do Rodrigo, eu acho que, terminou caindo, mas, né, fica aqui também, o meu agradecimento, ele já tinha dado a consideração, o final dele, agora minha, obrigado, meu amigo, Wagner, bom design, por estar aí, até o final, e quem mais também participou, Danilo, canal caçadores, todo mundo aí, que participou, especial o Rodrigo, que depois ele vai ver, esse finalzinho também, agradeço de coração, a todos que participarem, participaram, e se lembrem, não existe filme ruim, ruim é deixar de ver filmes, obrigado pela live mais longa, prazerosíssima, que eu tive hoje, nessa noite de quarta-feira, até, logo menos, nos vemos, em breve, hasta luego, foi, eu sempre, no mouse trava, agora não travou, e aí,